TIGARA CAST 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 E aí! Alô, galera! Beleza, rapaziada, tudo bem? Não sou, não. Eu amo isso. Não sou, não. Olha, meus amigos! Também tem essa agora. Mas eu gosto da outra. Você gosta da outra? Eu amo. Querido Bola, satisfação muito grande. Mais um episódio do TIGARA CAST É nóis! Tamo junto. Obrigado, rapaziada, que tá aí do outro lado. Valeu, tamo junto. E eu peço, imploro, pra que você se inscreva no canal e ative o sininho. Boa! Faça isso. Boa! Que o episódio de hoje é pra rasgar o cu da cadeira. É, hoje vai ser bom demais. Hoje é daqueles que... Hoje o bagulho é chique. Vão entrar pra... Vai entrar no top 10. Com certeza absoluta. Hoje o bagulho é chique, rapaziada. Nosso público adora esse cara e esse tipo de conversa, Bola. Esse cara é ótimo, ele é ótimo. É um gênio. Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Precisamos de vocês ao nosso lado. Exatamente. Lembrando que na descrição, aí também tem o canal de cortes que você pode seguir. Canal de cortes, boa. E se inscreva e ative o sininho lá também. Perfeito. E hoje não temos super chat. Isso. Sem super chat porque o episódio é inédito, porém não é ao vivo. Tá bom? Boa, boa. Lembrando... Mas você vai ficar aqui porque o episódio vai ser muito bom. Lembrando, Bola, pedir pro pessoal também curtir, tá? Curtir também é importante. Entra aí, curte. Sim, sim. Tá? Tem o Valeu. Tem um monte de coisa bacana que você pode colaborar e nos ajudar. E também, Bola, você pode compartilhar. Agora, o cara tá assistindo esse episódio. Olha aqui, ó. Ele assiste esse episódio. Olha aqui. E aí, o cara resolve dar o dislike. O que vai acontecer? Vai pro meio do inferno, né? Vai morrer o vagabundo. Morrer como? E dar o dislike. Como ele poderia morrer? Ele tá agora assistindo o nosso episódio. Nosso episódio é na casa dele. E ele veio e deu o dislike. Na casa dele que, assim, é num barranco. E começou a chover, ele tá vendo nós. Mas deu o dislike. No momento que ele deu o dislike, ele vai ouvir um estrondo. Aí ele fala, que porra é essa? É avião? Caralho. Não é, irmão. É metade do morro descendo. Aquele desbarrancamento. Vem a pedra. Não. Vem aquela puta rocha de 200 mil toneladas. Já dá. Na casa arranca, a terra vem por cima. Os bombeiros vão achar o cara um mês e meio depois. Mas só ele? Não. Só ele. Só a casa dele. Só a casa dele. Tem duas casas do lado que desceu na vala. Só porque ele deu o dislike? Só ele. O resto deu o like e escapou. Entendeu? Você com a pedra veio e só deu na tua casa. E depois a lama lavou. E tá cagando exatamente na hora. Não, exatamente. Aí vocês vão te achar daqui a uns dois meses e meio com a escavadeira. E com o cachorro, entendeu? Então não dê o dislike. Não dê. Deixa pra lá. Nada. Com a escavadeira. Bom, é isso aí. Então curte aí. É muito importante pra gente você curtir. Obrigado, rapaziada. E agradecendo também, Nebola, a ProSogia Mato Grosso e o banco mais descomplicado, que é o Banco Digio. Banco Digio, sei lá. Na boa. Se você ainda não pediu o teu azulzinho, você tá marcando bobeira. Exatamente. Peça agora que nós já vamos te explicar já já, tá? Tá bom? E a ProSogia Mato Grosso é nóis. Já vai baixando o app. Abra a sua conta. Porque o cartão de crédito, quanto é anuidade, Bola? Zero. Ah. Né? Zero. Taxa de... A tarifa da conta. Também zero. Você não gasta nada. Tem muitos benefícios que você vai saber daqui a pouco aqui com a gente. Que é a conta na tua tela aí. Corre lá. Banco Digio. Banco. Que nos patrocina aqui. Que nos fortalece, meu querido Marcos. Isso aqui é demais, né? De verdade. Demais. São nossos queridos amigos, parceiros e acreditam no nosso trabalho. Boa. Tá bom? Boa. Bola. Eu tô muito feliz. Eu também. Saiba que ele é o recorde do meu canal. É mesmo? Do antigo canal. Quer dizer, tá lá, é mais desativado, que eu não tenho tempo. Canal do Carioca. Tem mais de 3 milhões de visualizações em entrevista. Que beleza, hein? Mal mestre, né? Eu fui pra Maringá fazer um show. Eu sabia que ele era de lá. E aí eu falei, pô, grava comigo e tal. Ele gravou comigo e é uma entrevista que viralizou muito na internet. Que legal, cara. Que legal. Eu comecei a imitá-lo na Band. Eu lembro. Eu fazia o sargento Fagur. Fagur. No programa do Batenda. É. Né, ele sempre dando dicas de como conduzir os bandidos, né? Tipo Pilates, né? Como é amarrado, tá torturando. Não, isso é Pilates. É. Né, então, graças a esse figura que virou meme na internet. Tem vários vídeos dele. Não, maravilhoso. De apreensão de drogas. Ele era da Polícia Rodoviária Estadual, lá do Paraná. Isso, isso. E ficava ali naquele trecho, na rota, né? Ali, ali, ali é danado, hein? Que vem de Foz ali. Aquele famosíssimo do Monza foi você, né? Sim. Do cigarro. Ó, famosíssimo. Fuma não? Pita não? Você não pita não? Eu pito, é, pois é. Eu pito. Mas por que tudo isso? Pra vida toda. É. Já comprei pra vida toda. Maravilhoso, cara. Aquilo é maravilhoso. Deputado Sargento Faú hoje aqui. Vai, vai... É isso aí. Tá vendo? É uma honra pra mim estar aqui. A honra é toda nossa. Que isso. A gente é teu fã há muito tempo já. Fã, muito tempo. Muito obrigado. Desculpa, mas você é muito engraçado, cara. Ele é maravilhoso. Não sei se eu fosse bandido, eu ia achar. Isso. A gente ia tomar um tapão na orelha. Mas você é uma figura muito carismática. Não sei, esse bigode aí que parece que ele comeu um passarinho, deixou a bunda... Deixou o pardal. O pardal pra fora, né? Deixou o pardal pra fora. Qual que é o meu? O teu tá na tua frente já. Esse aqui é o do Sargento. Isso. É um Red Bull, aguinha. Isso aí tá mole não, hein? Tá chique. Bom, porque tá firme. Na época da polícia rodoviária não tinha essas molezas todas, não. Aguinha, geladinha. Tinha nada. Lá era a pauleira, né? Pauleira. Quantos anos de batalha lá, irmão? Olha, na polícia rodoviária, 14 anos. Mas na polícia militar, 35. Caralho. É o limite de tempo permitido pela lei. 35 anos. 35. Inclusive, eu tava até comentando hoje. Você completou 35 anos. Meia-noite, no dia que você completou, o comandante manda embora pra casa. Já, ó, venceu. Não, deixa eu trabalhar até amanhecer. Não, vai embora. Pra não ter problemas administrativos. Ah, eu não sabia. Fiquei o tempo limite. E eu, na verdade, eu sempre brinco, né? Eu nunca saí pra trabalhar. Eu saí pra me divertir. Porque a minha profissão é... Eu gostava demais. Tinha muito prazer, né? Pocado demais, demais. É. Você olhar na cara do vagabundo e falar pra ele, perdeu. É um tesão demais. Você gostou. Nossa. Você tem toda a razão. O cara querendo enrolar, enrolar e você falar aqui, ó, perdeu e agarrar no cangote do cabra. É bom demais. E você começou na Polícia Militar? Comecei na Polícia Militar. A Polícia Rodoviária é um dos batalhões da Polícia Militar. É, especializada. Mas você não começou na rodoviária? Comecei no batalhão. Quarto batalhão em Maringá. Depois trabalhei em Curitiba, capital. Terra boa, Maringá. Trabalhei em Campo Morão. Trabalhei em várias cidades. Aí depois fui transferido para o BPRV, que é um dos batalhões da Polícia Militar. Especializada, tal qual o batalhão de fronteira, o ambiental, a estadual, a rodoviária. Tanto no atendimento de acidentes, que são os postos, e o Rotam, que era um serviço especializado. Você assume na sede e tem KM livre e área livre dentro da jurisdição da 4ª Companhia. Então a gente, como já conhece a região, ia para os pontos de tráfico, contrabando. Eu pegava ali aquela região de Humoarama, Perobal, porque você pega o trevo de Alto Piquiri ali, que vem de Foz, e pega Guaíra. Tudo que porcaria que vem do Paraguai, para entrar via Paraná, para vir para São Paulo, para vir para Minas Gerais. Passa por ali. Passa tudo ali. Na época, vocês já eram bem equipados, Farrul, ou não? Estou dizendo de armamento, de... Armamento relativo. Nós tínhamos fuzis, a Rotam tem fuzil, então pistolas... Porque eu passei a enfrentar esses traficantes, os caras são bravos. Nós, Rotam, tínhamos fuzil. Os postos não tinha. Tanto eu estava providenciando para os postos fuzis. Como deputado já, o comandante pediu, e eu providenciei. É um fuzil para cada posto, para cada equipe, mas através do Ministério da Justiça, ele tem um... Ele é garantido por lei, porque é emenda impositiva, mas demora. Mas vai chegar esses fuzis para os postos. Então, hoje em dia, você precisa desse armamento. Primeiro, porque você pode... A equipe de polícia rodoviária atendeu um simples acidente, pode trombar com caixeiros, que são esses assaltantes que desplodem bancos nas pequenas cidades. Você pode cruzar com a turma dessa aí e, pelo menos, o fuzil te dá um mínimo de garantia para você tentar, pelo menos... Trocar. Trocar o tiro. Brincar. Que for para dar tempo de você vazar, para pedir reporso. Sim, sim. Sendo sincero, não dizer que você vai encarar 10, 12 carros aí com homens armados. Mas você vai fazer... O cara vendo que você está com fuzil, ele já respeita as caras. O cara já respeita as caras. Então, fuzil, hoje em dia, é... É essencial. É o beabá do policial. E, infelizmente, o povo que está chegando aí é totalmente contra, né? Eu acho que quer estilingue de mamona, mas... É isso que eu ia falar. Então, dado duas pedras, pega duas pedras na rua, dois cacos de telha e dá para os caras. Exatamente. Porra. E é engraçado que essa galera, eles gostam de segurança, né? Eles gostam de segurança armado, né? Para eles, né? Não é? Gostoso, né? Mas quero saber das suas histórias da época do bom e velho 3-8, no começo de tudo. 3-8, é bem lembrado. Quando eu entrei na polícia, nós usávamos o 3-8, chamado canela seca, que o cano dele é o fininho. Seis tiros, né? A autonomia de seis tiros. A gente pegava no almoxerifado e eles davam, não sei por que carga d'água, até hoje, cinco munição. Ficava uma... Ficava faltando uma. Você se armava ali, o Furiel tinha o livro, você... O número do revólver, cinco munições, você assinava, à tarde você devolvia, dava baixa. Por que que não dá uma seis? Pois é, eu também até hoje não entendi, mas... Aí você, à tarde você dava baixa, quem tinha condições de ter uma arma particular tinha, e quem não tinha ia embora desarmado. Ah, você podia ter uma arma particular? Podia. Tá. E óbvio que você tinha, né? Tinha. Na época, 38 também, mas já tinha um pouco mais de munição. Com a bala, como é que é? Roller? Chamava? Roller? Como é que era o nome? Aquela ponta oca? Aquela ponta oca. É? Aquela ponta oca, ela... Mas quem que ela é boa? A radiabundinha, o que que acontece? Você sabe o que que é a ponta oca? Aquela ponta oca, até é... Ela é uma munição não humanitária. Por quê? Porque ela vai abrir dentro do cabra. Ela entra... E pra fazer uma cirurgia nas tripas de um pião com cinco, seis pedaços, é bem mais difícil. Ela entra pequenininha e regaça. Você encomenda o cara mesmo, dá dificuldade pro médico. Tá, entendi. Ela não resolve. Não resolve. Ela resolve, mas ela expande. Então, quer dizer, uma cirurgia de uma munição, o médico ir lá e tirar e costurar. Agora, imagina ela repartir em quatro, cinco. Mas qual que é a mais letal? Depende da arma, né? Depende. Não, é dessa aí, dessa bala, a bala ou a que abre? Do 38. A que abre, ela causa estrago maior. Mesmo que o cara não morra, a sequela aí não vai estar estrupiado. É essa que você gostava, então? Essa eu gostava. Essa que é a bala mesmo. Essa aí. Não, então, mas se você falar em munição e poder de parada, por exemplo, eu não sou especialista em munição nem arma. Já deixo claro. Perfeito. Você é bom de dedo. Eu me torno especialista pelo tempo que eu milito na... Você é bom de dedo. Sim. Dedo quente. O tempo que eu milito na polícia, na segurança, eu aprendi algumas coisas. Mas não tem uma técnica de um Bené Barbosa, que é um cara especialista em arma e munições. Perfeito. Então, por isso que eu estou falando aqui já, porque se não algum especialista vai falar... O cara está... Mas você fala, por exemplo, poder de parada do 357. O Magno 357. Eu gostava de trabalhar com essa arma. Apesar da autonomia ser apenas seis tiros também. Mas o que acontece? Poder de parada, 96%. O que significa isso? Significa na matemática que de cada 100 pessoas que você balear com um tiro de 357, 96 fica no local. Seja no braço, o estouro é tão grande que ele cai, ele fica no local. Quatro consegue fugir. Bem diferente de uma munição de uma pistola, aquela antiga 6-35. Você dá quatro, cinco tiros no cara, o cara sai. E não para. Pode até morrer depois, mas vai embora. Porque ela avara o cara. Reage com você e te mata. O 357 não é a mesma coisa se você pegar um bujão de gás e dar um no peito dele. Ele cai lá longe. O poder de parada é grande. Então, eu gostava do 357. Entendi. Ele arranca a batata da perna. Ele é top. Já deixa o cara. Mas é por isso que eu falo. Por isso que eu falo que tanto o polícia ou qualquer pessoa que vai se defender com a arma, ele tem que saber que ele tem que estar atirando para cessar a reação. Perfeito. Então, tem que cessar cessando. Não tem meio termo. Você dá um tiro no cara, o cara... Não dá para ser. Mais raiva, ainda te mata. Ó, amigão, para aí. Não dá para ser. Não, tem que ser. É, pô. Tem que ser. Munição. É por isso que existem críticas contra o fuzil. Tanto pelo potencial dele, como pela forma de você... Dar um tiro de fuzil, matar quem você quer e matar o inocente lá atrás. Estourar a parede de residência. Poderiu muito. Nós demos um tiro numa Blazer em fuga. Uma Blazer não. Uma SW4, um Hilux, em fuga. Tá fugindo. É, tiro de fuzil. E depois ela capotou. Deu cinco pinotes e tal, capotou. Cheguei lá, o cara gritou lá de dentro. Faúra, não me mata não. O filho da puta sabia que era eu que já estava no encalço dele. Aí eu fui ver onde pegou o tiro. Pegou na traseira, tampão dela, né? Porque ela é espécie, né? Sim, sim. Pegou na traseira, varou o banco dele aqui, pegou nessa lateral aqui, passou beirando... O banco do passageiro atrás? Não tinha... Banco do passageiro. Varou o banco do passageiro, varou o banco do motorista, que era o ladrão. Caralho! Varou painel e saiu lá na frente, por cima do motor. E o cara falou pra mim, sargento, eu, a hora que passou o deslocamento de ar do tiro de fuzil, eu achei que eu tinha sido baleado. Deu um aperto no meu rim como se fosse um soco. O tiro de fuzil passando aqui, ó, deslocamento de ar. Aí você imagina, isso na rodovia, vindo veículos de frente com nós, aonde foi parar esse tiro? Graças a Deus, não pegou em nenhum inocente, que até agora, se pegou, tá no mato lá. Mas não apareceu. Mas também, sem uma dessas que você falou, você não tem como intimidar o cara, né? Não tem, não tem como intimidar. É uma arma que, hoje em dia, ela é o beabá do polícia, mas você tem que ter cuidado. Você sabe que você vai atirar ali e você pode fazer uma caca lá atrás. Exatamente. Exatamente. Dá um tiro de fuzil num cara no meio de uma manifestação. Não dá. Não, você mata 30, né? O poder é muito grande. É, por isso que eu... Deu problema aqui, acho que no Caralho de Luz, os caras entraram aqui também meio forte, né? Quando teve aquela rebelião. É, aquela rebelião, né? Ah, mas ali os negos entraram forte. É, ali entrou forte, né? No Carandiru. Lembra disso? Carandiru, eu sou relator do projeto que anistia os policiais do Carandiru. Ah, cê é? Sou, opinei pela anistia. Fui muito criticado. Mas eu penso o seguinte, é que ninguém sabe o que aconteceu ali dentro, sabe? A mídia, a mídia, a mídia, ela é muito parcial em termos, né? E ela joga que o que aconteceu ali, o que o juiz tem no papel ali, mas só que é o seguinte, pessoas, muitos não sabem que tinham presos lá dentro armados e tinham presos lá que estavam contaminados pelo vírus da AIDS com seringa, com sangue, pra enfrentar os policiais. Então, quer dizer, você não saiu de casa de manhã pra matar vagabundo, não, hoje vou matar um, não. Você foi convocado pra ir numa rebelião onde 3 mil pessoas estavam rebeladas, todos em dívidas com a justiça, uns com maiores, outros menos, mas não tinha nenhum santo ali e você fez esse enfrentamento. Agora, aconteceram excessos? Aconteceram excessos. Só que é o seguinte, se você entrar em 30 polícias num lugar, e por isso que eu falo que eles não conseguiram individualizar as ações, se você entrar em 30 polícias num lugar, tiver 5 que se exceder e fizer caca, executar, e você não conseguir individualizar, é mais criminoso você condenar os 30 que não, porque tem 25 ali que não quer. É a mesma coisa quando eu vejo que tem dois policiais perseguindo um carro, e o passageiro pega o fugiú, o tiro e pá, dá na nuca de um inocente lá. Foi irresponsável, foi tudo, mas estava trabalhando. Então vamos jogar. Aí sabe o que eles fazem? Afastam, prendem e julgam os dois. Porra, o motorista tá ali, o que ele vai falar pro porra do cara que tá dando tiro de fuzil? Ele pode até falar, cuidado, cuidado, mas ele vai ser responsabilizado igual, é inadmissível isso aí. Inadmissível. Eu concordo sim que se você chegar em dois, um começa a fazer barbaridade, começa a torturar um adolescente ali, e você fica vendo, você passa a ser responsável também. Agora, ação de supetão, entrei com o polícia aqui, o polícia pá, 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 eu vou fazer o que com esse porra de polícia? Aí eu vou ser responsabilizado pela aquela morte ali, você entendeu? Então, eles não conseguiram individualizar as ações, meteram 60, 100, 80 anos em cada polícia ali. Entendi. Acabaram com a vida dos caras que saíram pra trabalhar. Tinham ordens pra estar ali. Tinham ordens, é. Então, quer dizer... É matar ou morrer ali, né? Matar ou morrer. Então, eu sou o relator, o projeto é do Capitão Augusto, deputado por São Paulo, e eu sou o relator, eu pinei pela anistia a esses presos. Só que ela passou pela comissão de segurança, agora ela vai prosseguir. Claro que nós vamos, principalmente agora, com o advento desse eventual novo governo, nós vamos ter dificuldade, né? Por questão de... Parcerias, né? É. De isentar policiais dessas condutas, mas nós... A minha... Mas vão lutar por isso. Com certeza, eu vou lutar porque eu acredito que é justo. Eu acredito que é justo. A partir do momento que o cara tá cometendo o crime, tá fazendo o que tá fazendo, já tá pagando a sua pena e tá se rebelando e enfrentando as forças. do Estado, e teve preso ali. Você fala, ah, mas teve preso que foi executado. Eu não sei, eu não tava lá dentro. Não duvido. Não duvido, mas não consegue individualizar. Tem câmara ali mostrando que tem um preso que o polícia podia ter poupado e matou? Não tem. E o que mais tem é preso em rebelião que mata outro preso, né? Sim, e teve vários. Muita cabeça. Tem muito isso, né? Nós já vimos vários casos. Inclusive, tinha há muitos anos atrás, eu lembro, que tinha uma cadeia, não sei se são... Acho que riu, que eles tinham um tipo um sorteio... Porque como estava com superlotação, ele sorteava um que tinha que ir pro vinagre. Geralmente, o que era sorteado não era da liderança, né? Era o soldadinho do crime, mas ele pra abrir espaço pros outros. Fazia isso pra abrir espaço e também pra dizer pras autoridades, ó, se vocês lotarem, nós vamos dar o nosso jeito aqui. De dar uma envasiada. Então, tinha muito cara que foi pro sorteio e foi pro palco. Ali foi o choque que entrou, Farrur? Ali foram várias equipes. Várias equipes, tá. Foram choque, equipes de rota, equipes de... Tá, entendi. Pessoal, quando é assim... Pô, aquilo foi uma rebelião brava. 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 Não, ali... É por isso que eu falo. As pessoas gostam de enxergar o lado... Eles colocam como vítimas. Romântico. Mas ali não tinha ninguém ali que tava fora daquela guerra. Aí tem o filme, né? O próprio Drauzio, ele fala, né? Ele é bem sincero. Nesse aspecto, eu tenho bastante restrição com... Bastante ou extrema restrição? Com relação ao Drauzio, a trajetória dele. Com todo o respeito. Com todo o respeito, lógico. Mas muita restrição, né? Muita restrição. Mas ele fala uma coisa certa ali. Ali só tem três pessoas que sabem o que aconteceu. A polícia, os presos e Deus. Ele falou só ouvir os presos. Então, ele tá sendo sincero. No filme dele, ele tá botando o que os presos falaram. Então, todas aquelas cenas. Ah, deu tiro na mão, matou, executou. Um fingiu que tava morto pra não morrer. Os presos que contaram. Então, ele foi sincero. Ele poderia ter ouvido os polícias. Porque a história ia ficar mais bonitinha. Então, você entendeu? Então, você tem que ser bem ético. Bem ético nesse aspecto. Mas, quanto a essas restrições que eu falo, ela é mais no campo, né? A forma que eles... Ideológica. Que eles se mantêm. Como trajetória. Como ser humano, pra mim... O que que é ser um policial hoje no Brasil? Sargento. Sargento não. Deputado. Sei mais. Sargento Fauru. Sargento Fauru. Força e honra, vai. Força e honra. Olha, o policial no Brasil, ele... Eu não quero aqui fazer drama e nem vir chorar as pitangas. Porque eu fui polícia ativo 35 anos. Nunca fui de ficar com choradeiras. Ganhando mal. Mal equipado. Ganhando mal. Mal equipado. Escalas. Além... Isso é verdade. Você nunca foi de choradeira. Não, nunca fui de choradeira. Você ia fazer o teu e tá tudo certo. Tanto que hoje, alguns polícias reclamam da maneira que talvez eu os represente. Gente, vocês têm que botar na cabeça uma coisa. Eu, nas minhas entrevistas, na minha trajetória, eu nunca fui sindicalista da polícia. Embora, Carioca, é importante frisar que eu tenho plena convicção de que um policial valorizado, salário digno, com viaturas boas, equipamento bom, tem mais a oferecer. Quem ganha é a sociedade. Eu tenho essa convicção. Então eu trabalho também pra isso. Você tá certo. Mas eu não sou aquele cara que eu fui eleito, eu fui eleito pra sindicalizar pra polícia. Eu fui eleito pra combater a criminalidade. Sou deputado da segurança pública. E isso eu tenho feito. Passando por isso a valorização do profissional. Então, o que eu quero dizer pra você aqui, não vim com choradeira, ah, o polícia é um coitadinho. Não. Mas o polícia no Brasil é injustiçado. Mas que merecia uma atenção melhor, né? Uma coisa que eu aprendi há muitos anos. A decisão do polícia, muitas vezes tomada dentro de um corredor do Carandiru, muitas vezes tomada no beco de uma comunidade, e depois ela é decidida por um cara que tá no ar-condicionado pedindo um cafezinho pra secretário. Ô, manda um cafezinho que eu quero enrabar esse polícia aqui. Ah, que filha da puta. Então, quer dizer, você tem que analisar o medo. Eu passei medo de morrer, muitas vezes, na estrada. Falar, o sargento não tem medo. Eu tenho medo. Eu controlo meus medos. Eu enfrento e venço meus medos. Mas eu tenho medo também, eu sou ser humano. E uma vez nós abordamos um carro, um Astra, pedir pra parar, ele vem. Porque ali em Perobal tem uma curva. Tem um quebra-mola e uma curva. Quando o cara vira, ele vê a viatura. Dá 200 metros. Ele tem a opção de dar meia-volta, ou ele tem a frieza de vir e tentar não ser abordado. Esse, eu vi que ele estacou. Você vê quando o cara circuita e pisa no freio. Aí eu falei, beleza. Mandei encostar, ele foi encostando. Foi encostando e deu linha. Vazou. Vazou. Um Astra. Aí nós pegamos, nós estamos com a Hilux em cima do canteiro, montamos e pau. 300, 400 metros, 1.000 metros. Eu vi que ele ia, nós íamos ganhando vantagem. Até estranhei, porque o Astra anda demais. Rapaz, esses Astra, eles chipam o carro, não sei que diabo que eles fazem. Mas nós estávamos colando na bunda dele. Eu falei, vai pegar. O que ele fez? Ele encostou, parou no acostamento. Desceu. Eu falei, é cena típica. Vai vazar, é cigarro ou maconha. Rapaz, desceu três caras. Os três caras abriu fogo contra a viatura com pistola. Eu vi, era de noite, era duas horas da manhã. Eu vi o foguinho saindo da ponta da arma. Eu falei para o Paulo, que era o motorista. Paulo, engata ré, engata ré. Aonde que um cara acha uma porra de uma ré nessa hora, rapaz? Que a viatura em cima e o cara metendo bala. Aí eu falei, se nós descermos da viatura, somos alvos fáceis. Se nós ficarmos dentro, nós vamos morrer que nem coelho aqui. Eles vão progredir e vão atirar. Eu vou ter que reagir daqui de dentro. Técnica policial. Atirei com a pistola 40, de dentro da... Estourei o para-brisa. Estourei o para-brisa e meti bala. Aí o que eles fizeram? Correram. Aí correram para o meio do mato. Aí nós encostamos. O Adriano estava comigo no banco de trás com o fuzil. Sargento, sargento, não vai, não vai. Eu vou. E fui para o carro. Sargento e tal. E eu cheguei no carro. Eles tinham vazado. O carro estava cheio de arma longa. Caralho. Bala crava, que é aquela toca. Um colete temporizador com explosivo. Caralho. E vários objetos. Eles estavam vindo de um assalto à residência de um atirador. De um colecionador de arma. Colecionador e atirador. De arma. É um advogado em Cascavel. Então aquele colete eles colocam no filho da vítima e temporiza ali dois minutos, um minuto para ele providenciar o que tem de valor na casa, dinheiro, joia, arma. E você está vendo o teu filho vai explodir. Você não vai matar o filho. Exatamente. Você vai dar tudo que tem. Aqui tem a arma escondida. Aqui tem. Pois é. Então aí esses caras correram. Aí depois, no trajeto que eles fizeram no mato, eu achei 18 baletões de cartuchos de 12. Que eles soltaram por causa do peso. 12. Eles estavam com 12. Mas a 12 ficou dentro do carro. Eles levaram o saco. Eles soltaram no caminho. Munição. É. Munição de calibre 12. Porra, aquela... Baletão. Aquela que nem a mãe não conhece. O cara tomou um tiro na cara. Não, não conhece. Aí... Na rodovia, depois... Vem um extraterrestre. Comeram a cabeça do meu filho. Caramba. Nossa. Aí de manhã vieram... Depois veio viatura de apoio, né? Quando amanheceu o dia, uma viatura do posto de cruzeiro do Oeste achou 12 miguelito, que é aquele artefato metálico. Que ele é soldado com prego assim. Do jeito que você joga, ele fica com a ponta pra cima. Sim. Ele foi jogando pra furar o pneu da viatura. Pra furar o pneu, é. Mas não pegou nenhum, porque... Uma loteria ali também caiu um e o pneu passa em cima e perigoso estourar e a viatura capotar, porque nós tínhamos 180 por hora ali. Então, depois chegaram as vítimas, fomos pra delegacia, chamamos o pessoal da... Até engraçada essa história, porque esse colete temporizador, ele estava com bananas de explosivo, mas não tinha o explosivo, a polva. Era um simulacro. Era um simulacro. Aí nós pegamos e saímos abraçando, igual você leva uma calça pra dentro do quartel. Aí chamamos o antibomba, o antibomba falou, não mexa, não se aproxima, nós vamos chegar aí. Vem de Curitiba. Demorou cinco horas pra chegar. Quando chegou, nós tínhamos... Tínhamos lá na sala do comandante. Ele falou, pá! Você trouxe pra dentro do quartel? Eu disse, mas onde que era pra deixar? Não, era pra isolar a área e tudo. Eu falei, pô, especialista em bomba é você, não sou eu, cara. Agora eu trouxe. E eu abracei aquele colete, mostrando pra imprensa. Eu falei, ali é tudo. Já veio pra dentro do quartel. Eu falei, ó, explodiu toda essa porra aqui. Ainda bem que era simulacro. Mas é bem interessante, porque na hora ali, depois eu fiquei pensando, né? Aí vem aqueles caras, sabe? Com aquelas roupas, eles vêm andando com... Sim, aqueles capacetes. Parece aqueles caras que pisam na lua. Não tem nada aqui, não, Sargento. Mas, Sargento, você já pegou assim, você quer o... Já vi que você é daqueles que tem raça e determinação. Sim. Viu o bandido, já quer pegar na... Já pegou algum cara cagado, mano? Se cagar de medo? Peguei. Peguei. Ó, eu... Muitos anos, tem muita história que... Talvez muitos tenham, mas às vezes o cara não conta, eu não lembro. Primeiro que eu tenho a memória muito boa. Que bom. Tô perdendo um pouco disso, chegando... Com a idade. A idade vai passando, mas eu fui considerado, dentro do fórum de Maringá, uma promotora falou pra mim, falou, Faúr, nós fizemos uma reunião entre magistrados e promotores aqui, você foi considerada a melhor testemunha no fórum. Caralho. Porque você é detalhista, você é fé com a defesa do vagabundo. Detalhista. Teve um juiz que falava, perguntava pra mim, eu falava assim, tal, tal, falava o preço, o preço em Maringá, o preço no Paraguai e o preço na praia da droga. Aí ele olhava pro advogado do preço e fazia assim. E aí? Tipo assim, tá vendo? Então eu tenho... Você tá do dever de casa. Sim, então eu sempre fui um cara que fui pra cima, né, tenho boas lembranças, então essas histórias acontecem e eu lembro. Por exemplo, uma vez eu peguei um vagabundo, cara de São Paulo, o cara foi, o cara arrombou, olha bem a situação, arrombou num domingo a casa do major, comandante do quarto batalhão. A esposa do major tinha viajado, ele ficou com os filhos, foi almoçar fora com os filhos, a esposa não tava, tal, falava, vamos almoçar fora. Chegou, tinha um limpado. Levaram joias, levaram o videogame do menino, levaram tudo que tinha ali, joias da esposa, levaram, arma. Aí acionaram nós, eu era do serviço reservado, a P2, né, que trabalha paisana, acionaram nós no domingo, fomos lá. Não tem muito o que se fazer, você tem que ir em busca de informações. Na segunda-feira, a pessoa falou pra mim assim, do nada, falou pra mim assim, ó, tem um cara vendendo um videogame. Não tem algum detalhe o videogame do major? Ele falou, tá escrito dois nomes, tá escrito Rafael e Gabriel no videogame. Aí eu liguei pra secretária do major, falei, o major, tem algum detalhe o videogame? Ele falou assim, tem o nome dos meus filhos, Rafael e Gabriel. Aí eu falei, então pera lá. Aí fui no cara que tava vendendo, ele falou, não, eu apertei ele, né? Apertou o que? Não, apertei ele em todos os pedaços dele. Inclusive o saco. Aí ele falou pra mim, não, o cara tá vendendo, ele vai levar hoje lá numa marmoraria. Tem um colega meu que trabalha, ele vai levar lá. E nós fomos na marmoraria, conversamos com o pessoal lá e ficamos lá. Paisana, eu era barbudo e tal. Rapaz, demorou um pouco esse moleque chegou. Moleque de 16 anos de São Paulo, mas pensa num cabra ruim, cabra ruim. Cabra ruim. Pegamos ele, pegamos ele às 6 horas da tarde. Deu a casa dele, do tio, porque ele não era daqui. Foi na casa do tio. O tio, é, não sei o quê, não sei. Ele é meu sobrinho, tá passando uns dias aí. O tio trabalhava num hospital, lavanderia de um hospital. Ficamos até uma hora da manhã na casa do tio. Uma hora, não, até umas 11 horas da noite, primeiro. Daí o tio falou assim, olha, eu preciso trabalhar, eu trabalho à noite na lavanderia do hospital, posso ir? Falei, pode ir. Nós temos que ter um sobrinho aqui, ele vai ter que dar conta, porque... Aí o tio pôs uma mochilinha nas costas e partiu. Vazou. Aí peguei esse moleque, aperto, aperto, aperto. Levei na sessão, o moleque cagou. Cagou tudo lá dentro. O treinente chegou bem na hora, falou, pelo amor de Deus. Falei, pelo amor de Deus. Todo mundo tiraram sarro de mim e tal. Aí, sabe o que o moleque falou pra mim? Não, não, eu vou falar, eu não aguento mais. Os bagulho tá tudo com o meu tio. O véio saiu com os bagulho tudo dentro da mochila. Pra ir trabalhar. Aí fomos pro hospital. Filha da puta. O véio tá lá lavando roupa nas máquinas lá. E juntei, foi no armário dele, tava mochilona, cheio da joia da mulher, tudo. Aí toda desgraçada. Puxei a ficha do véio. Tinha puxado 20 anos de Piracuara, penitenciária central do estado. Capivara gorda, bandido. E eu tratando o cara como um coitado que o sobrinho tava dando trabalho pro coitadinho, o trabalhador. Rapaz, o cara era vagabundo. Aí, por isso que eu falo. Que coisa, velho. Moleque me cagou dentro da sessão. Na época, o capitão Silvanetti chegou, abriu. Pelo amor de Deus. Aí fui lavar o cara depois no banheiro dos guardas da delegacia. Me escumam o guarda. Vai tomar no cu, senhor. Leva pra lavar na sua casa. Não tem que lavar esse cara. Quem tem toma tem medo, né, professor? Mas o bandido, ele se caga mesmo? Caga. Por que o bandido faz cocô na casa que rouba? Eu queria saber por que tem esse hábito. Tem gente que fala e caga o medo, né? Isso aí aconteceu, sabe, na... Tem uma loja ali em Maringá de calçados. E tem... A sala do gerente fica no segundo andar. As salas administrativas, né? E o estoque, né? A depósito. Aí tem uma árvore, uma coisa. O cara subiu, abriu uma janela, subiu por fora ali. Escalou a marquise e tal, subiu. Cagou em cima da mesa do gerente. Cagou aqui, ó, no meio. O gerente chegou de manhã, tudo arrombado, aquele troção. Viu, chegou a cortar e dobra. Sabe quando corta e dobra, assim? Parecendo... Tipo cocô de dober, mano. É, tipo aqueles cocô que vende na... Na rodoviária velha de Curitiba. Aí o cara mostrou pra mim lá. Foi macionado no domingo também. O gerente chamou nós no domingo. O cara ia saltar, ele caga na mesa. Mas isso é verdade, não é? Por que o cara que rouba a casa faz cocô no meio da casa da pessoa? Eu queria saber por que. Eu acho que ele caga o estresse, o medo, né? Acho que dá... Não, não. É uma parada... Psicológica também, né? É uma caridade óbvio? Não, acho que é pra esculachar, entendeu? Ou mais ainda. O cara rouba a casa e vai na mesa dar uma cagada. É uma... Então, aí... É meio um... Esse cara dessa ocorrência... É uma superstição do ladrão. Aí o dono lá, o gerente... Enfarrou o cu dele com um durepox. Pra não cagar mais. Aí o gerente mostrou lá a vitrine, os tênis e tal. Mostrou um tênis amarelo. Que as coisas lindas na época. Lá falou, ó... Desce daqui, desce daqui, desce aqui, tá? E nós saímos sem rumo do nada, né? Falei, vamos dar uma volta na área de tráfego ali no centro, inferninho ali. À noite. Rapaz, me vem um dos vagabundos que a gente conhecia pedalando na bicicleta. Aquele tênis amarelo, coisa mais linda. É, sei que... Pegamos o moleque, apertamos ele. É, né? É da loja mesmo e tal. Aí fomos lá numa vilinha simplesinha lá. Acho que nós fomos em 12 casas. Cada casa tinha um tênis e tal. Recuperamos tudo. Só faltou um, uma dona de hotel. Que ela ainda falou, Sargento, eu pago em dinheiro o tênis. Mas eu comprei. Tô errada. Comprei, o menino apareceu aqui. E eu vendi pelo dobro do preço pra um hóspede meu. E ele foi embora. De longe. Mas eu pago a despesa. Você pode até pagar, mas não é pra mim. Você vai pagar pro dono, pra delegacia. Mas você vai entrar como, a princípio, receptação. Lógico. Depois o delegado vai ter um entendimento. Você pagou o preço. Tênis novo, da mão de um vagabundo. E tá. E remendeu? Recuperamos todas as coisas. E aí o cara ainda falou. Por isso que eu falo. O cara cagou. Eu falei, pra mim, ele falou, não, eu caguei. Porque eu fiquei com medo. Aí eu falei, ali por desaforo, eu vou cagar em cima dessa mesa aqui. É, tem essa máxima aí de que... Então, tem um caso. Eu abordei um vagabundo que tava no centro ali. Eu lembrei. Eu falei, eu conheço esse cara. Daí o meu motorista, o parceiro de serviço, falou pra mim assim, é o peidorreiro. O peidorreiro é o seguinte, nós fomos numa casa... Nós fomos numa casa... Você tá pedindo o bom, velho. É o peidorreiro. Não, mas nós fomos numa casa... Tinha uns caras que tavam roubando carro e arrancando peças. Mas não eram profissionais de desmanche. Arrancava aquelas peças que dava. Arrancava ali. Estrepe. É. Tudo arrancava, para-choque, o que fosse, com chave. Arrancava e depois vendia. Aí deram, pegamos um, deram três, quatro. Quando é assim, dá três, quatro. Aí fomos na casa de um, ele tá dormindo no sofá, na sala. Nós já chegamos cobrindo ele na madeira. E ele começou... Aquela peidação do caralho. Aí cheguei na praça e falei, você não é o peidorreiro? É, mas eu mesmo e tal. Pô, eu falei também, mas tô sonhando com a mina. Chega o polícia metendo a cacete. A porra, a marreta em mim, pô. Só não caguei porque não tinha merda pronta. Falou bem assim pra mim ainda, mas... Então, são coisas que acontecem... Que muitas vezes não vai no relatório. Mas é coisa que a gente depois... Eu, como tem memória boa, eu conto. Então, eu lembro os detalhes que... Aí ele tava lá no centro. Acho que tava vendendo umas pedrinhas lá. Nós demos umas bolachadas ali também. Isso é suma daqui. Aí depois foi preso e falou pro... Pro promotor, pro juiz, pro promotor, que tava passando, que tava esperando o ônibus. Isso, é. O promotor falou, só vou fazer uma pergunta. Tem ponto circular ali naquele local? E passa circular naquela hora? Falei, o cu dele. É. E só isso. Não tem. Então, o juiz meteu a caneta. Condenou. Aquele do Monza do Cigarro, quem filmou aquilo, por favor? É que a TV fazia. Não, ali foi... Ali foi já na companhia imprensa. Salsicha, lá em Maringá. Porque hoje ele é da Record. Ah, é? Ele tem o programa da Record e ele é apresentador. Mas ele era de um programa chamado Pinga Fogo, que era local. Ali não tem microfone, não tem nada de televisão. Pelo menos o vídeo que eu vi. É, não. Ali chega o salsicha e pergunta pra ele. Foi ali, foi o seguinte. Eu não sou motorista da viatura. Eu sou comandante de equipe. Perfeito. Mas naquela noite, até pra dar um descanso pros polícias, eu falei. Tava eu, o Paulo César e o Cabo Rodrigues. Eu falei assim, ó, deixa que eu vou dirigir. E eu dirijo e tal, mas eu não sou piloto de polícia. Eu peguei a caminhonete. É uma Hilux. Peguei a caminhonete. Tô indo. Quando eu cruzei ali, que eu entrei no Trevo de Cianorte, eu cruzei com um Fiat Uno e um Monza. E eu... Vamos atrás. Aí eu saí atrás, mas o Monza, apesar de ser um carro velho, é um carro caneludo. Ele é 2.0. Ele vazou. E o Uno eu peguei. Peguei o Uno, apertei os caras. Os caras falaram assim, ah, sargento, eu... Nós estamos batendo um carro. Eu não sei o que ele tá levando. Mas é... Deve ser alguma coisinha aí. Ele me deu 100 reais pra acompanhar. Aí eu falei pro cara. Eu falei, mas onde que ele tá? Eu falei, eu não sei. Sumiu, não sei pra onde. Eu tava batendo aqui. Aí ele falou pra mim ainda assim, vamos fazer um acerto? Te dou tudo que eu tenho no bolso. Aí claro que o polícia tem que conferir, conferir 902 reais. Tinha 902 reais. Preciso subornar. Sim, subornar. Queria fazer um acerto. Dá tudo que tinha no bolso. Tinha 902 reais. Recebeu prisão em fragante por corrupção ativa da forma tentada. Perfeito. Mas pra isso, o que que ele tá me corrompendo? Pra quê? Eu preciso... Passou um carro do lado e falou pra mim assim. Falou, sargento, tem um carro capotado na curva ali. O cara tá lá. Aí eu olhei, opa. Teu polícia pra cuidar do Uno. Tava com dois caras no Uno. E eu tinha uma... Eu, particular, tinha uma S10. Que ela... O freio de mão se destravava aqui. Isso. Embaixo. Aí eu peguei e destravei o freio de mão da Hilux e saí. Saí no pau com 200 metros. O capu abriu. Eu tinha abrido o capu da forra da viatura. Ele abriu e me tampou tudo. Aí fodeu. Até o desgraçado preso depois falou pra mim... Era o costume, né? O senhor é roda presa, hein? Falei, vai tomar no seu cu que eu te quevo no pau. Aí abriu o capu. Os policia queriam me matar. Aí chegamos lá, mas o cara tava com o Monza capotado tentando desgirar o Monza. Ele sozinho. Sozinho. Às vezes o pescoço estufava. Aí pegamos ele... Aí tava tudo de cigarro esparramado pra tudo quanto é lado e... Não, o Monza era cigarro até o teto. Um carro desse aí cabe 30, 35 caixas. Depende... Você tirando a forração de dentro das portas, ele cabe até 35. Você colocar ele inteirinho com as forrações, ele cabe 30 caixas. De cigarro. Então... É, de cigarro. Cigarros paraguaios. Aí passou um... Nós tínhamos esparramado de pacote de cigarro. Passou um ônibus de boia fria. Eu falei pra ele, ó. Dá uma força pra mim jogar tudo isso dentro do Monza e eu dou uns pacotes pra vocês. Aí eles ajudaram. Fizemos a carga de novo. Deu uns 10 pacotes de cigarro. Os caras são felizes, cara. Boia fria, 4 horas da manhã. Aí chamamos um... Um guincheiro amigo nosso, que não cobra guincho da polícia militar. Chamou e... Falou pra mim, pra mim fumar. Mas tudo pra você fumar? Tudo seu? Falou, não. Meu não é mais, né? Agora não é meu mais. Só vai buscar uma vez. Vai pra toda a vida. Você não pita, não? Não, não. Ah, pois é. Eu pito. Eu pito muito. E esse cara do cigarro, ele é folgado. Ele mandou mensagem pra mim no Facebook. Falou, sargento, nosso vídeo tá bombando. Filha da puta. E saiu o candidato a vereador a eleição que fez 150 votos e falou que o sonho dele é ser presidente da república. Falei aí, ó. Mas que nem você prendeu esse cara. Porra, normal. Um cara que faz isso, contrabande de cigarro. Prazer sucesso. Eu até duvidava, mas agora eu já não duvido mais. Aí, ó. Qual que é a pena dele, desse cara, vamos supor? Deve ser uma coisa besta. Qual que é a pena de um cara tipo esse do moço aí? Esse aí que pegou, você pegou ele contrabandeando o cigarro. A pena é o seguinte. A pena ali, ela... Ela vai pelo valor... Pelo valor... Da mercadoria. Pela invasão fiscal. Tá, entendi. Se você pegar um caminhão, você tá deixando de pagar imposto de milhares de reais. Se você pegou o carro, é menor. Sim. Então, ali... E tem uma multa da Receita Federal para o contrabandista, que muita gente não sabe. Na época, hoje eu acho que deve ter aumentado. Na época que eu trabalhei, há cinco, seis anos atrás, dois reais por carteira. Caralho. Por carteira. Então, quer dizer, um pacote de cigarro vem dez, é vintão. Vintão. Uma caixa vem cinquenta vezes vinte. E o carro carrega trinta vezes cinquenta vezes vinte. Você faz a conta. E um caminhão com seiscentas caixas ou oitocentas caixas. Bela multa, hein? Então, ele toma uma multa que ele já sai trincado. Né? Aí tem a pena. A pena não é uma pena gigantesca, mas, por exemplo, se der mais de... Até o... Oito, né? É, se der mais de dez mil reais, aí tem as penas maiores. É o valor... Porque eles vão fazer o carro. Ah, é o valor do valor do imposto. Tanto que eu fazia... Até um delegado federal falou merda pra mim e eu retruquei. Ele falou pra mim, você é auditor fiscal pra saber preço? Falei, eu não sou auditor fiscal, mas eu não sou burro. Eu tenho site, tenho tudo. Eu entro, pesquiso. Peguei um carro cheio de controle de videogame. Falsificado. Falsificado. Então, lá no Paraguai, ele custa... Ele tem o valor. Eu sabia. E sabia quanto que as lojinhas lá... Até porque você trouxe as netinhas lá no Paraguai, né? Sim. É, normal. Então, mas eu conheço o preço. Eu tenho lojinha lá em Maringá, amigos. Eu que me... Lógico. Lógico. Então, eu sei. Aí eu fiz o cálculo do imposto devido. O delegado me quis, me comeu rápido. Diz que eu não era auditor fiscal. Eu falei, gente, eu tô fazendo uma base. Uma base de valor pra embasar o meu documento. Da mesma forma que eu posso colocar... Posso falar pra você aqui que, na época, dentro do Paraguai, o quilo de maconha era 40 reais. Travessou a fronteira, 150. Maringá, 900. Praia, 1.500. Depende quanto mais você avançar e mais dificuldade... Claro, você vai atrasar. Vai aumentando. Claro. E se tiver operações, grandes operações, Operação Ágata do Exército, operações de polícia especializada, 30, 40 dias na fronteira. Vai a 5.000. Lei da oferta e da procura. Lei da dificuldade de vir. Com certeza. Então, quem consegue... Vai na Indonésia ver o preço do quilo da cocaína. É a morte. Então, quer dizer, o cara não vai lá por causa de mil reais. Não tem a quantidade. O cara sabe que se pegar, ele pula. Então, as pessoas não entendem. Então, eu faço esse embasamento. Por isso também que o meu boletim... Na época, tudo escrito na caneta. Hoje em dia, é tudo digitado. Quando começou, era tudo escrito na caneta. Letra de forma. E eu colocava tudo. Cravava com gosto. Promotor fazia denúncia embasado no meu boletim. Entendi. Copiava e colava, praticamente. Tão bem feito que era. Perfeito. Detalhado. Detalhista. Depois perguntava para mim. Falava para mim. O senhor teve contato com esses documentos? Com essa ocorrência? Nos últimos dias? Falei, não. Só no dia dos fatos. Eu lembro da... Cigarro cartado no bolso. O que o cara fez. Quem dispensou. Até um dia, uma promotora falou para mim assim. O advogado começou a me impressionar. Chamar para conversar. Aí eu falei assim... Aí eu contei para a promotora. A promotora falou assim. Ó, sargento. O senhor está me trazendo uma denúncia. Se eu pôr no papel, o senhor não vai conseguir provar. E o senhor vai se prejudicar. E aí vai se foder. Ela foi bem... Bem bacana comigo, sabe? Eu ponho no papel. O que ele está cometendo é um crime. O senhor não vai conseguir provar. O senhor tem gravação? Eu falei, não tem. Falou para mim. Queria... Ele está falando isso porque ele sabe que ele está perdendo muito preso para o senhor aqui. Está sendo condenado porque o senhor era um policial antigo. Um policial inteligente. Um policial que tem memória. Detalhista. Porque uma vez o juiz falou para mim. Ele falou para mim. Sargento, o senhor é um fenômeno para lembrar das coisas. Porque tem polícia que chegou... Ele contou um juiz meio maluco. Falou para mim. Eu liguei para o coronel Pascoal e falei... Pascoal, o teu polícia está aqui na minha frente e não quer me contar nada. O polícia não lembrava de nada. E o polícia que trabalha comigo alguns chega lá na hora da ocorrência e fala... Sargento, mas que ocorrência é essa? Aquela que o cara pulou, jogou, não lembro. Para mim está um filme, não é? Olha que lindo. Então quer dizer... Mas é tua memória mesmo. Não é que eu sou melhor que ninguém. É o meu jeito. É o seu talento. É a sua vocação. Exatamente. Talvez seja um tanto de fazer o que gosta e de se envolver naquilo. Envolver. Gostar de fazer. Então você... Imagina quando tocava o telefone lá, o que ele já não saia pitando tudo. Nossa. Mas é... Que delícia mesmo. Aí você... Eu trabalhei em serviço reservado. Eu do serviço reservado eu fui para a Polícia Rodovera. Serviço reservado é o quê? É o P2. É o da PM, mas é o P2. Descarrofado. Descarrofado. Descarrofado é o P2, P2. Entendi, entendi. Para passar a fita. Sim, sim. Então dentro da cidade, uma cidade grande, o Maringá é uma cidade média, não tem comparação com São Paulo, mas é uma cidade grande. Tem muito amigo lá. Então você começa a fuçar e você entra numa rede de informantes que todo dia tem cara te caguetando alguma coisa que está acontecendo. Então se você... Eu fazia três, quatro fragantes por dia. O meu colega de serviço falava para mim assim, para o sargento, ia chegando determinada a hora não tinha fragante, ele ia ficando irritado, irritado e qualquer buchinha já levava. Ele queria, era fazer fragante. Então eu ia para cima, sabe? E fuçava. Então eu via dois, três caras ali, esses mesmo, circuitou, vou para cima. Achava a nota falsa de real, 50 reais dentro do guidão da bicicleta. Caralho, tirava, né? Fiava o dedo assim e puxava. Do nada. Eu bordava o cara, fuçava, fuçava, fuçava e enfiava a notinha cheia. E aí a Polícia Federal, 50 reais, mas fazia. Era um tesão fazia. E teve um serviço que a Polícia Federal pegou uma nota de 50 que eu levei e depois eu fui ouvido, tinha três, quatro caras sentados na Justiça Federal e o juiz falou, conhece essas pessoas? Eu falei, não, eu conheço esse aqui que eu peguei com 50 reais, os outros não conheço. Ele falou, não, os outros foi trabalho nosso, investigativo, em cima da sua pressão são os fabricantes da nota. Então, quer dizer, a Polícia Federal mastigou e foi em cima e pegou os caras que estavam fabricando as notas, entendeu? Caralho, gente. É um crime que está em baixa, né? Fabrificação de dinheiro, né? Ou não? Caiu um pouco. É porque hoje em dia as pessoas estão usando muito menos dinheiro de papel. Não, e tem muita segurança hoje em dia também. O dinheiro tem muita segurança. Mas é um crime descarado também. Porque até hoje em dia eu não vi uma coisa de um ano, dois anos atrás. Mas eu posso falar que tinha bastante páginas na internet vendendo três por um. Ah, é? É, três notas de cinquenta. Sim, na internet. Eu cansei de ver. Parabéns, hein? Fiz as denúncias relativas, mas o cara, por exemplo, vendo três ou cinco notas de cinquenta por uma verdadeira. Não, pelo Pix na conta, né? Pelo depósito na conta. Não, ou por uma verdadeira. Por uma verdadeira, é. Quer dizer, por cinquenta reais verdadeira ele te passa cinco falsos. E anuncia na internet. É, usando a internet. É um absurdo. Parece um absurdo, mas é real. Mas o que mais se vende de droga na internet, você não tem noção? Sim, sim. Não, tudo bem, mano. Comprar droga na internet é normal. É, é de comida. Se anuncia a nota falsa na internet é maravilhoso, né? E anota... Teve um cara que falou pra mim até uma vez. Ele falou assim, sargento, o senhor já parou pra pensar que a nota falsa, ela só dá problema quando um fiada puta berra? Porque se o cara não ficar quieto, ela vai circulando. Imaginou, eu passo pra você. Claro. Você compra do bola. Você não tomou prejuízo. O bola passou pra ela ali, ele também não tomou prejuízo. Agora, se ela berrar, fodeu nós tudo. Você entendeu como é que funciona? Então, se a nota for de fabricação boa, pô, vai pegando. Eu já peguei uma vez nota falsa. Eu tirei no caixa eletrônico. Sim. Já vi esses caras. Eu já vi. Tirei seis notas. Uma era falsa. Mas como é que você descobriu? Eu fui pagar não sei o que. O cara deu e falou, essa nota é falsa. Falei, irmão, eu saquei no caixa eletrônico. Mas beleza, pra não dar confusão, guardei. De novo, dei outra. Aí, fui no banco. Falei, amiga, essa nota aqui é falsa? O cara do caixa pegou e olhou e falou, puta, é falsa. Eu saquei no caixa eletrônico. Não perdi a nota. Já vi casos assim. Mas eu saquei no caixa eletrônico. É foda. Então, mas você sabe o que acontece? Por exemplo, hoje, como você falou, se usa menos o dinheiro em papel. Sim, sim, muito menos, é. Mas até pouco tempo atrás, a gente ia no mercado, cemão, duzentão, pegava uma nota de duzentos, ia lá no mercado comprar. Chegava aquela nota de duzentos, você dá pra mulher, ela fica... Você caga na calça, cara. Eu sou deputado. Sargento, a mulher fica fuçando. Você sabe falar que aquela nota é falsa? É, é. Mas eu vou explicar que eu... Então não usa, porra. Então, justamente, mas você caga na calça. Você fala assim, pô, eu não sou especialista. Tanto que o dia que eu peguei nota falsa, eu tava na frente do Banco Itaú, eu entrei, falei pros caras, você pode... Eu falei, Sargento, eu não sou perito, mas eu posso falar pro senhor, na palavra aqui, que essa nota é falsa, mas eu não te posso dar um laudo, que eu não tenho autoridade pra isso. Mas ela é falsa. Ela é falsa, você fala, então eu vou prender o cara. Aí depois a Polícia Federal tem que fazer o laudo, tudo pra constar, entendeu? Mas a princípio, pelos vestígios, é igual a constatação da droga. Hoje em dia você leva maconha pra delegacia, pega um quilo de maconha com o cara. O delegado faz um laudo preliminar de constatação. Ele chama dois agentes dele lá, fala isso aqui, tem característica, odor, maconha. Aí depois a perícia vai ver se é maconha. Sim. Porque eu prendi um traficante de cocaína, vendendo cocaína pra todo mundo, e eu não sei se rolou alguma coisa lá por dentro, mas a cocaína dele deu o que não era cocaína. Naquele azulzinho do saco. Deu como açúcar. Deu como xerocaína, que é um medicamento, não sei o que lá. Entendi. E aí o juiz lá na frente, ainda falei pro capitão, capitão, mas e dá problema pra nós isso aí? Falou, não, pra vocês não, porque vocês, ele tava vendendo como tal, as pessoas, e o duro que ele tinha bastante crente, eu não sei o que esse povo tava cheirando. É, tava ficando loucão. Como é que é o nome da negócio? Acho que é xerocaína, tinha alguma coisa assim. Xerocaína. Ele amortece, realmente ele é um... Um anestésico. Um anestésico, e ele... E vicia pra caralho anestésico. Sim, e eu falo pra você que anestésico, que tem aquele meme que os caras falam de mim, ainda, de cheirar a cocaína, até o senhor perguntou, mas não tem aquele... É. Mas é verdade, porque... O líquidozinho azul, o reagente. Porque a gente, a gente fica pondo na boca, tá amortece tudo. Você põe na ponta da língua. É, amortece tudo. Inclusive, há muitos anos atrás, estavam nos Estados Unidos, o traficante usando um veneno poderoso pra matar policial. Caralho, claro que se experimentassem. Ele colocava, o policial vai e vai se foder. Caralho. E se fodia, que não morria, passava mal. Diarréia, 15 dias. Então, mas nós... Aquela cocaína que eu peguei num Monza, que eu levei numa oficina, o cara abriu o tanque. A turma agorda em Monza, né? Aquela lá, eu fiquei cheirando, esfregando, eu falei, quero ver o que é isso. Aí, quando eu fui dar entrevista, aí eu falei, peguei e tal, cheirei a cocaína, meu cérebro funcionou muito rápido. Eu falei, pô, cheirei a cocaína. Joguei bola igual Maradona. Os caras vão batendo em mim, então, e eu já enjeitei ali, tô chapado até agora. Mas, na verdade, eu tava chapado, amortecido, fudido. Mas, assim, não que eu cheirei igual, ah, vou lá, cheirei. Não, eu cheirei mesmo ela no modo grosso, assim, né? Sim. E posso falar que eu fiquei enxapado. Mas, até um cara, esses tempos atrás, um cara pediu um apoio pra mim, pra filha dele que tava participando de um programa. E eu fiz um vídeo pedindo votação pra ela e tal. Aí tinha um capitão, não vou citar nomes, claro, mas um capitão no grupo dele, que tava no grupo dele de apoio à filha, falou pra mim assim, eu vou sair do teu grupo, vou continuar torcendo pra tua filha, mas vou sair por causa da presença do Faúr, pelos palavrões e pela cocaína. Filha da puta, ele tá achando o seu cheirador de cocaína. Então, eu falei assim, não sabe separar as coisas, caralho. Aí não, mas é porque, olha que loucura isso. Então, exatamente. Porra. Mas olha que loucura, ele me contou essa desse vídeo, do cheirei, fiquei loidão, porque nem o reagente vocês tinham, né? Não tinha. Queria que você fala que fica azul. É, não tem. Não tem. A Polícia Federal tem, nós não tínhamos. Eu tô falando, pode ser que se eu chegar no batalhão hoje e perguntar, o cara fala que tem. Tô falando o meu. Na época, na época, eu me aposentei faz cinco anos. Nós não tínhamos. Não tinha reagente. Mas é o que, até o Eduardo Bolsonaro postou um negócio, eu nem li a matéria, mas eu vi. O Eduardo falou assim, ó, tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco. É porco. É porco, então aí eu pego, você pega um cara com uma porra de um negócio branco, escondido, dentro do tanque, fechado, lacrado, mesmo embalagem. Amorteceu a boca. Por que porra vai ser aquela? Até eu fiquei sabendo uma vez, eu ouvi a matéria, que um cara vendendo rapadura, tomou um cacete da polícia, porque acharam que era craque. E era rapadura. E parece mesmo. E parece. Você vê a pétala na cara, esse blocão de craque. Parece mesmo. O cara levou umas pancadas. Parece a rapadura. Só que é o seguinte, aí vai dar... Mas ninguém fez té, ninguém empurra. Exatamente, mas se o cara vê ali, é por isso. Se o sargento fala, eu já vê que é doce. Na hora, na hora. Já toma um pedaço. Então, aí depois o cara critica. Mas sei lá, mas eu faço. Mas é... Rapaz, a trajetória é grande. Então você vai lembrando de coisas que intervam, inclusive, para dar embasamento. Tem muita gente que trabalha hoje, que usa... Aprendeu alguns métodos, algumas formas de... Através do que viu eu falando, do que viu eu fazendo. Eu aprendi com outros antigos, eu observava. Trabalhei com... É o interesse, né? Sim, é o interesse em fazer o... Porque se você... Trabalha bem feito, né? Se você ficar na pista, eu falo para os polícias. Eu falava para os polícias. Eu trabalhei... Eu sofri cinco infartos. Caralho! Três foram dentro de viatura da polícia militar. Eu sou safenado. Tamo junto. Safenado. Tamo junto. Cinco infartos. Três foram dentro de viatura da polícia militar. Uma foi estourando a casa de traficantes. Quando começa... A boca começa a ferver dentro de uma casa de traficantes. Tem quatro, cinco caras envolvidos. Mais dez viciados que frequentam. Daí aparecem as menininhas que... Sim. Gostam de ganhar os presentinhos e tal. Né? Sem generalizar. Mas a casa fica... A boca fica corrida. Aí nós recebemos a informação... Vamos lá. E tinha uma data vazia no fundo. Nós ficamos quatro, cinco horas na data. Você ouvia tudo que os caras estavam conversando no... Puta que pariu. É, sei o que e tal. Chegou o bagulho. Pode avisar que chegou e tal. Eu falei, é agora. Pedimos apoio. Estouramos a casa. Estouramos a casa. Botamos todo mundo de joelho. Algemamos. Achamos a droga. Aí eu fui lá na frente. Costei no murinho. Falei pro Montague. Montague, tô com uma dor no peito que não aguento. O peito doía. 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 Aí tá. Fizemos a entrega. Tudo o capitão Silva Neto falou. Vou te levar no médico. Levou no hospital Santa Rita. Mesma história que tava se repetindo há 30 dias. O médico... Ah, tem que fazer esteira. Eu saía de lá sem dor. Eu ia fazer esteira porra nenhuma. Até um belo dia que o eletro não pegava. O eletro não pegava. Não pegava o eletro. Aí um belo dia, depois de 30, 40 dias com dor no peito, esporádica, eu fui pro hospital caído de casa. Minha mãe chamou o bombeiro. Chamou meu irmão. Meu irmão chamou o bombeiro. Aí cheguei. O mesmo médico que me atingiu três vezes no plantão de Santa Rita. Pô. Pô. Tá pegando. Tá pegando infarto agora. Você fez a esteira que eu mandei fazer? Eu falei, eu não fiz não, doutor. Aí até a secretária falou assim. Ainda bem que ele fala a verdade. Aí o médico falou pra mim assim. Não, agora é na hora de saber o que fez ou deixou de fazer. O que vai fazer? Vou te mandar pra UTI. Assim, assim. Dali foi dia 5 de julho. Eu infartei. Aniversário do meu irmão mais velho. Dia 13 eu operei. Aí o médico fez o cateterismo, né? Que pegou. Eu falei, é grave? Eu falei, é grave. Mas amanhã nós conversamos. Cinco entupimentos. Três graves e três e dois menores. Quantas você tem? Quantas? Cinco pontos. Eu tenho cinco também. Eu tenho quatro safena e mamária. Até os colegas meus brincam lá. Falaram, se é concessionário da rodovia de saco brinco, você tem cinco pontes. É pedagiar essas portas. E a minha? Quanto tempo faz você fez? Eu fiz em... Dois anos, né, Bola? Março de 2020. Então. Você tem qual mamária, hein? Quatro safena e uma mamária. Eu tenho radial, mamária e safena. Ele falou pra mim bem assim. Ele não ia usar safena em mim porque eu tinha 40 anos. Tá. Aí o médico falou pra mim assim. Eu vou colocar artéria. Porque safena é veia. É. Vou colocar artéria. Porque vai que você inventa de viver até 80 anos e essa artéria, essa veia, ela pode romper. Essa fena pode romper. Acabou que eu acho que tá tão esburacado que ele precisou usar. Até porque se tira aqui da coxa, né? Eu não sei como é que é. Eu não entendo dessas porra. Eu tenho quatro cicatrizes na perna. Então, sim. Como é que ele arranca? Eu não sei como é que é o procedimento. Ele arranca um pedaço aqui, ó. Aí ele pega uma seringa de soro e enche ela. Ela estofa com uma bexiga assim. Se ela não estourar, ele usa. Tem umas que estouram. Aí não serve. Porque ela vai estourar. Aí ele tira. A ponte... Por exemplo, a sua artéria tá aqui. O entupimento tá aqui. A ponte, ela não vai limpar e colocar aqui. Ela faz aqui, ó. Eu tô me explicando. É um desvio aqui, ó. É um pedaço. É um pedacinho que ele coloca. O entupimento continua aqui. Ah, não tira o entupimento? Não, não. É uma plaquinha de gordura. Por que que não tira o entupimento? Não sabe por quê? Não tem como. Estão chegando na tecnologia, mas ainda demora. Que é um objeto que vai lá e vai chupar o entupimento. Porque o entupimento é nada mais que uma calcificação de gordura. É. É como se fosse um cano entupido com gordura. Sim, sim. Na coxinha. Eu tô com um levinho aqui, ó. Se é pouco. Um levinho aqui. Se é pouquinho, você consegue garótida. É, eu tô com uma aqui. Vai morrer. É. Igual você falou, Paulo. É. Eu tô com uma aqui. Você já... Eu tenho um amigo meu que... Há pouco tempo, não. Mas ele falou que... O doutor Heron lá falou que não comprometeu nada, mas bem levinho na parede. Bem levinho. Você tem... Se você tem... Na parede. Até uma certa quantidade, você consegue botar o estente. Exatamente. Não, mas não precisa. Ele falou que não compromete nada. Não, no nosso caso. Mas eu tenho que me cuidar. Eu tenho que botar o estente. O meu caso, nem o estente adiantar. E eu tenho um amigo meu que é bombeiro, da reserva. Ele falou que a cirurgia dessa porra aí é uma desgraça. Sabe por quê? Você tá... Não sei também hoje, né? É. Ele me falou isso há uns cinco anos atrás, quando eu tive problema. O médico abre aqui, ele abre a tua carótida, com você consciente, esquivou a sangue tudo no jaleco dele, ele tá com plástico, aí ele tira igual gordura de picanha aqui e fecha. Eu falei, se essa porra resolver deixar... Ah, se fudeu, sargento! Vazendo. Por isso que eu trato o médico, mas eu mando vim depois pra eles. Manda vim, né? Manda, eu falei, doutor, eu mando vim, porra aí. No meu caso... Pra isso eu preciso sair daqui. A única coisa que eu tive melhor que você é que eu não infartei. Eu peguei no exame de rotina. Eu não tive um infarto nenhum. Não chegou a ter um infarto? Não, não cheguei. Amigo meu, pegou também fazendo... Check-up. Fazendo esteira num check-up, assim, coletivo do batalhão. Certo. E já dali, 15 dias, tava operado. Você vê que... Eu não, eu começou a doer. Doía muito, muito. Aí os caras falaram que eu não tinha superado a morte do meu pai, que era psicológico. Falei, uma dor dessa, psicológico. Psicológico, é. Porque é dor, hein? É dor. Eu imagino. O negócio querendo passar ali e tal e... É. Mas, enfim. E eu tava trabalhando na rodovia uma vez, abordei um carro. Quando eu vi o nome do cara, ô Tobone. É o cara que me operou. Ah, é? Aí eu falei pra ele, doutor, o senhor me operou. Aí ele olhou pra mim e falou, saúde. Eu falei, graças a Deus, é o senhor que fiquei profissional. E eu trabalhando no solão, na pista, e tinha me operado. Fazia pouco tempo. Fazia dois anos que tinha me operado. A memória do homem. Equipe do doutor Otobone. Falei, pô, o senhor... Que legal, cara. É, não é... Deixou de ser otorrino, né? É. Nossa, velho, meu. Ele deve tá usando o que você aprende da turma. Mas agora vem cá. Me conta aí de algum caso. Pô, você trabalhou em estrada. Bandido que do marro deu trabalho. Você fala, cara, filha da puta. E perseguição, você disse? É, pegar o cabra ruim. Cabra ruim, assim. Aquele que entra no mato, não pega o cara, o cara foge por aqui. Igual aquele. Como é que é o nome daquele cara? Da hora que você foge, da hora que você... Como é que é o nome daquele que a polícia ficou o Brasil inteiro? Lázaro. 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 O cara que se enfiava nas cavernas. Bom, esse é do... Teve alguns casos. Lázaro foi fora. Nesse Lázaro aí. Que inclusive a gente andou dentro de rio, fardado, que a bota da polícia do Vieira é grande, encharcada. A gente andou e teve um cara que nós perseguimos com um carro carregado de maconha e ele abandonou. Ele abandonou o carro carregado de maconha. Ele deu pouco de trabalho, mas nem tanto. Deu trabalho da perseguição. Aí depois ele abandonou o carro carregado. A gente faz um patrulhamento ali, uma olhada ali. Mato, é área de cana. Aí não achamos ele. Pedimos apoio ali, deu uma olhada. Pedimos guincho para levar o carro para a companhia de noite. Aí eu vi que dentro do carro tinha um sapato social. Tá. Aí chamou atenção porque o sapato social dali, passaram umas duas horas, numa equipe de polícia de uma cidadezinha pequena na região, falou, sargento, o pessoal denunciou para nós. Tem um cara descalço andando aqui, perto do carrinho de lanche aqui na cidade e tal. Que eu falei, descalço? Falei, vai ter um sapato que pega o bicho. Aí ficamos que nem cinderela, experimentando ele depois. Do caralho. E ele dobrava o pé, falando, não serve, tá apertado. Olha que filha da puta, velho. Aí eu falei, anda, ele andava, ele dizia, aí tá apertando, tá apertando. Eu falei, rapaz, a casa caiu. A casa caiu, você... Aí, não confessou não, mas não tinha... Não tinha como negar. O cara andando à toa de madrugada, documento, era da mesma cidade da placa do carro. O carro, então... Orelha de porco. É, orelha de porco, nariz de porco. É porco. Então... Mas tem muitos casos. Muitos casos que dá muito trabalho, cara. E tem cara que dá trabalho também por você não conseguir achar o negócio ali. Muitas vezes ele tá batendo. Ele tá... Porque hoje em dia, você vê que a lei... Eu até entendo, dentro da minha inteligência, eu entendo que a lei visa proteger o cidadão. Perfeito. Mas... Ela protege muito o vagabundo com esse escopo. Mas... Hoje em dia... Verdade. O polícia não... É crime o polícia pegar... Até nem gostaria de falar isso aqui, porque vai... Mas todo mundo já sabe. Por exemplo, se eu pegar você na estrada, eu não posso olhar o teu zap. Eu não posso. Legalmente, eu não posso. Eu tenho que ter uma autorização judicial. Ou você me permitir ainda documentar. Mas o que a gente faz? Rodovia... É eu e ele. Eu quero ver o teu zap. Eu quero ver o teu zap. Ai, tosse, sargento. Aí eu olho, eu vejo a conversa. Pela conversa, eu sei que... Tá conversando com alguém que tá vindo. Talvez eu sei até o carro. Talvez eu vejo assim, ó... Pega tudo, já pega tudo. Ó, tem uma equipe. Então... Você até fala pra ele. Fala, manda ele vir. Aí eu já perco um pouco a paciência com o cara. Eu falo aqui. Muitas vezes eu chego a... Esses dias eu vi uma matéria sobre isso. Aham. Polícia atendeu... Pegou um carro, um batedor. Polícia atendeu o telefone. Falou, não, tá ali, pode vir. O cara veio e prendeu. É. Você sabe que o juiz de instâncias superiores absorveu, anulou tudo a condenação e o processo, porque ele falou que o polícia usou de má fé ao falar pro cara que podia vir. O polícia enganou e induziu... Má fé. Enganou o traficante. O traficante e induziu ao erro. Má fé. Má fé. Má fé com o traficantão. Tadinho. Isso. Vagabundo traficantão. Isso é fato. Eu li esses dias. Tadinho do traficante, né? Tadinho, né? Júlia de ação. Má fé não pode agir, né? Então, eu... Eu aconteceu muitas vezes de pegar, olhando ali. Eu peguei um... Peguei dois caras dentro de um ônibus, vindo de Paraguai. Sentido... A linha é... Dourados-Londrina, em Guaíra. Ela vira Guaíra-Londrina. Tá. Vem lá de dentro. Aí eu peguei dois caras. Peguei, conversa, 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 né, né. Fomos lá no Paraguai ver um negócio e tal, tal. Aí peguei o celular do cara. Falei, eu quero olhar teu celular. Sabe o que tinha no celular? Um vídeo. Eles filmaram os dois. Um numa caminhonete, uma Amarok, e um num Voyage, na ponte, atravessando pro Paraguai. Eles filmaram. Filmaram. Ah, beleza e tal. E filmaram. Aí, apertei e ele falou, não. Amarok e o Voyage era roubado. Eu levei a Amarok. Aí a filmagem que ele faz do painel da Amarok, você vê um... Aqueles rosários, aqueles crucifixos, que é do proprietário. O proprietário depois conheceu. Aí eu levei pro Escrivão. O Escrivão falou assim pra mim, ah, mas eu não tenho como autuar em fragante, porque cadê esses carros? Tem queixo desses carros? Falei, meu amigo. Com certeza tem queixo. Esses carros foram roubados. Eles estão falando aqui. E tá no Paraguai. Agora o roubo é em São Paulo. Ele tá contando aqui. Ah, mas eu não posso... Eu falei, faça um inquérito, então. Não, mas esses caras são ladrão de carro. Então eu... Tinha o vídeo. Depois passou... Até pegaram o vídeo que eu levei o celular. Depois a televisão até mostrou, né? O programa lá local. Mas bem interessante, rapaz. Você pegar, o cara filmar... E você... Se você depender de uma autorização judicial... Você tem que fazer um... Engraçado, a lei faz vista grossa pra tantas outras coisas, né? Que andam acontecendo. Mas enfim, deixa pra lá. A gente não entende como que pode você fazer um trabalho tão bacana. Tá na cara. O cara tá cometendo ilegalidade. Geralmente o cara já tem um passado aí de crime. Ah, não pode. Então, você viu a última agora que absorveram um cara. A área de tráfico. Região de tráfico. O cara se assustou ao ver a polícia. A polícia simplesmente abordou. Uma mochila. 60, 70 pinos de cocaína. Prendeu. Absorvido em instâncias superiores. Porque o fato de você estar com mochila em área de tráfico. Se assustar com a polícia. Não é motivo pra uma abordagem policial. Então, eu não sei mais... Você tem que estar o quê? Com a K-47 nas costas. Dois revolve na cintura. E três granadas na mão. Ah, com 60 pinos ele... Então, eu tô falando isso porque... Isso é fato. É fato. É fato. Porque sai naquele conjuro. Que é um site de... Sobre as decisões judiciais. E aí você vê os comentários. Tem gente que fala que o Brasil tá perdido. E tem gente que ainda apoia. Fala assim... É... O juiz agiu à luz do direito. Fala assim... Mas... Eu falo pra você, ô Carioca. Também não tô querendo... Desconstruir ninguém. Lógico. Mas eu conheci muito jovem que tava em... Em ambiente escolar, universitário. Aham. E não valia a merda que cagava. Perfeito. Esses caras... Aos trancos e barrancos, muitos deles conseguem... Pelo pai insistir, pelo pai bancar e financiar... Conseguem passar em concursos públicos, inclusive de promotores de juízes. Aí eu vou falar, como é que um juiz que fumou maconha e cheirou cocaína no passado... Vai condenar um cara que ele era cliente desse cara no passado? Ele pode mudar a mentalidade dele. Claro. Eu não vou dizer que são todos. Mas alguns vão falar... Não, mas esse cara vende cocaína, mas eu era cliente de pessoas iguais a essa. É brother meu, né? É brother. É brother. Então... Aí fica achando brecha na lei e tem... Pra dizer que... Ah, mas o fato dele estar com uma mochila... Não quer dizer. O fato de um cara correr e entrar pra dentro de casa correndo... Não é motivo pra você entrar na casa. Já vi perder várias prisões assim. Aí chega na casa e tá cheio de droga. Lógico. Mas não era motivo. No nosso tempo, não. No nosso tempo, o entendimento de que a droga... A presença da droga é crime continuado. Igual a receptação. Você tá com um carro furtado lá na garagem, você tá em crime permanente. Sim, você pode ir. Se você falar que furtou, você é indiciado em inquérito. Porque o furto não tá em fragante. Mas se você falar, não, eu comprei por preço baixo, autuado em fragante, porque a receptação é crime permanente. Olha isso. A droga é crime permanente, mas o entendimento hoje é que você não pode entrar sem mandado judicial. Entendeu? É aquilo que eu falo. Se você tá aqui na frente, você vê um... Três policiais ouvintes, você vai correr? Não. Eu também não. Então, isso aí corre pra dentro de casa. Aí entra dentro da casa... Quem deu um pouco pra dar um abraço. Quem vai sair correndo é quem tá devendo, irmão. Então. E outra, né? Você correu pra dentro de casa e o policial entrou na tua cola pra ver o que que é. Porque pode ser que não seja nem sua casa. Pode ser. Você pode botar a primeira porta aberta e você entrou pra dentro. O policial tem a obrigação de entrar. Chegou lá, tem 30 quilos de maconha. Qual que é a ilegalidade de fazer o fragante prender e condenar? Eu queria saber também. Você tem que parar na porta, acionar um juiz. Olha a dificuldade. É isso. Sair um papel e entrar. Nisso aí, o cara tá dando descarguinha cada 100 gramas. Entendi. Pronto. Acabou. Você entendeu? Acabou o flagrante. Acabou o flagrante. Porque nós estamos falando em 30 quilos. Podia ser dois. Podia ser um. Podia ser cocaína. Cocaína, você jogou na patente ou... Não, você vai jogando a piva e vai virando pó. Então acabou o flagrante. Então quer dizer... Acabou, exatamente. O negócio é você entrar e... Estourar na hora. Estourar na hora. Estourar na hora, caralho. Você tem que pegar o bagulho na hora. Então eu fiz muito. Eu quero o cara que quando eu pegava a droga, eu me responsabilizava. Eu segurava e empacotava ali e tal. Porque eu falo, depois que sumisse aqui, eu já vim aqui pra chegar em delegacia e droga ter sumido. Entendi. Você entendeu? Também tem uns picareta, né? Entendeu? Então eu garrava ali e falava, não, aqui eu saio. Aqui não vai. A minha mão não sai, é. Aqui vai só na frente de eu chegar no delegado e falar, tá aqui o bagulho. Aí faz a entrega, eles recebem. Coloca o peso. Acabou, tem que bater. Eu peso. Eu peso e eles têm balança lá. Sim. E quando é muita coisa, a gente pesa em balanças de farmácia, de plantão. Sim. 70 quilos, 80 quilos. Agora quando é 85 gramas, balança. Precisa de precisão. Aí eu falo, tem 85 gramas. Aí eu, às vezes, o plantão da polícia ainda fala, ó, coloca que é com embalagem. Porque depois tira essa porra, dá 83, acho que eu cheirei. Exatamente. Dois. Então, bem feitinho. Uma vez nós pegamos uma menina. Pegamos uma menina que estava, ela estava no motáxi. O motáxi era um policial aposentado. Desviando do pedágio. O motáxi tinha nada a ver. Desviando do pedágio pra não pagar o pedágio. Tem o desvio aí, a estrada de terra. Nós tinha informação, pegamos a menina. A geral, nós tínhamos uma menina, uma mulher de serviço com voz. Deu a geral. Falei pra menina assim, quero saber onde tá o bagulho. Quero saber onde tá o bagulho. Eu vou te levar no meio da cana e vou achar. Peguei um pedágio de cana seca. Eu falei, eu quero o bagulho. Ela falou, ai moço, eu vou... Tirou de dentro das partezinhas. Da pepeca, da choca. Tava dentro de um preservativo. Olha. Assim, ó. O craque. Aí, levei. Fiz o fragante na delegacia de Sarandi. Passados uns dias, fui lá assinar a documentação de apreensão e tal, de constatação. O escrivão falou pra mim assim, rapaz, por isso que eu canso nas minhas atividades sexuais. A camisinha pesa 2 miligramas. Pesou o preservativo. Pra ver o tanto que tinha da droga pura. Pra dar diferença. E é tudo feito laudo e constatado. É, pra não... Porque tem essa coisa do artigo 12, 16, né? Tem, exatamente. Que é o portar e o tráfico. Que, na verdade, é uma jurisprudência, né? Mas muitos usam assim pela quantidade. O que não significa nada. Porque eu posso ter três pedras e tá vendendo as três. E posso ter 50 e é pra mim usar. Comprei. Pra longa temporada. Pra longa temporada. Pode acontecer. Oportunidade. Pode. Pode. Posso dar um recado rápido aqui? Fica à vontade. Olha só, pra você que tá assistindo aqui o TicaracatiCast, ó. Essa dica vai valer pra você. Vai no QR Code ou vai no link da descrição desse episódio e baixe já o app do Banco Digital. Mais descomplicado, né, Boleta? Peço o azulzinho, meu amigo. Você só tem vantagem com o azulzinho do Digio, meu amigo. É o Banco Digital. É o Banco Digital, né, Boleta? É o Banco Digital. O Banco Digital é maravilhoso. É só vantagem pra você, pra tua família, na tua vida. Você vai acabar com dor de cabeça, com injeção de saco. Como o Carroca falou, é o banco mais descomplicado que tem, amigo. É, vamos desburocratizar. Nada de fila, de banco. Do seu celular. Você paga a conta, faz pix, né, Bola? Paga imposto. O que você quiser. Meu amigo, você consegue, sabe fazer o que, Bola? Transferência, o que? Saque aniversário FGTS. Antecipa, Bola. Pra que esperar se eu posso antecipar, meu amigo? Olha só, você pode antecipar até sete aniversários. Saque aniversário FGTS. Põe o dinheirinho no bolso, guarda, faz uma aplicação no próprio Digio. Não, não. Quer fazer uma viagem, ou quer comprar alguma coisa, está querendo muito um carro e tal. Você quer antecipar? Entra aí, ó. Baixe o app do Digio. Aproveita, aproveita. E veja as condições, porque não vai comprometer a sua renda mensal, porque o dinheiro já é seu, né, Bola? Zero, zero. Então já pede, faz isso, já pede o Azulzinho. Quanto mais você usar, mais cashback você vai ter, porque aqui no Azulzinho você tem cashback, uma parte da grana que você gasta volta pra você. Agora, Boletar, dá um exemplo. Qual é a tarifa pra ter essa conta do Digio? Nada, zero. Qual é a anuidade do cartão de crédito? Zero. Então aproveita, meu amigo. Você não gasta nada, meu amigo. Entra aí, baixa o app, já abre logo a sua conta e já sai usando, por quê? Você não precisa esperar o cartão físico chegar, né, Boletar? Tá aqui, ó. Você vai usar o cartão virtual aqui, já vai usando, tranquilão, sossegado, sem dor de cabeça, sem preocupação, sem nada. É isso aí. Banco Digio, o banco mais descomplicado e até o dia 8 o dinheiro já tá na mão. Fala aí, Boletar. Se você quiser dar um presente pra alguém, tem site parceiro, tá? Ah, dentro do app do Digio, tem sites parceiros com cashback, meu amigo. Um descontos incríveis pra você. Um clube maravilhoso pra você. Tem uma namorada legal, tem uma esposa bacana, um amigo legal. E sabe o que acontece, Bolo? Muitas dessas lojas você tá acostumado a comprar e nem sabe que você pode... Você sabe, exatamente. Então conheça lá. É, só no Digio. Baixa o app, abra sua conta. Vai abrir outro, vai se lascar. Pegue o seu cartão, você vai adorar um app fácil de mexer, um banco digital moderno pra você, tá certo? Boa! E nossos parceiros aqui, Banco Digio, tá aqui com o Tícara Catiquest e hoje recebendo essa lenda policial. O homem, acho que é o primeiro meme. Ah, com certeza. Da nova, da era moderna. Dos memes, você foi o policial que mais se destacou no Facebook, né? Com certeza. Em vídeos de WhatsApp, era ele com aquela roupinha marrom e bravo pabuné. Bravo. Bravo. Traficantão vagabundo. Eu adorava os termos, tá? De antemão. E aí você viralizava lá no Paraná e se tornou um sucesso dos programas... Nacional, sucesso nacional. Os trechos, mas o programa sempre produzindo conteúdo para os programas regionais lá do Paraná. Sim, com certeza. Até porque, eu sempre falo, né? Porque quando eu comecei a ficar famoso e comecei a... Eu já falo isso da forma que eu me expresso há muitos anos. Antigamente passava ali no programa do meio-dia e não... Não se falava mais. Mas com o advento da internet, hoje em dia é bomba. Aí começou o quê? Fiquei famoso com determinada situação. Aí se eu pegasse 30 gramas de maconha e avisava a empreendedora... É o Faúr, vamos lá porque vai sair alguma média. Vai dar audiência. Então, você entendeu? Então, começou a virar uma bola de neve. O pessoal vinha, queria... Eu peguei uma vez... Está na internet aí? Peguei duas meninas... Duas meninas estavam vindo em um ônibus dessas linhas que eu falo aí... Guaíra, Londrina. Peguei duas meninas e falei assim... Está vindo de onde? Nós estamos indo trabalhar de fazer programa na Chapelão, que era uma boate lá. Você já foi no Chapelão? Porque tinha uma night? Fiscalizar. Chapelão. Chapelão. Fiscalizar o Chapelão? Fiscalizar, pô. Segurança pública. Boa, pô. Eu amo o Chapelão. Aí pegamos e ela tinha uma sapinha assim de pelúcia. Aí do jeito que eu falei, levanta as duas aí e ela abraçou a sapinha como se fosse a criança, sabe? Aí levantou e tal, tal. Falei, tá, agora deixa eu ver essa sapinha aí. É, a minha sapinha. Apertei dentro de um volume. Eu falei, que volume é isso aqui? Ela falou assim, não, isso aí é o controle dela dentro, né? A pilha. É, mas isso aqui não é a pilha, isso aqui é a pelúcia. Aí virei ela, abri as perninhas da sapinha, o fiofózinho dela tinha uma costura mal feita, sabe assim? E aí eu peguei, rasguei o fiofózinho da sapinha, puxei o tabletão, 600 gramas de maconha. Caralho. Aí ela, então, é pro nosso uso e tal, aí. Foi autuado em tráfico, então... Doze. Artigo doze. Na época era o doze. Na época era o doze. Agora é o... Eu não sei mais. 63, 68. Eu lembro do doze, né? Doze era pra tráfico. 16 úteis. E 16 pra porte. Tá. Foi flagrado com porte 16 e... E tráfico doze. Qual era a quantidade pra saber? Esse artigo doze e o dezesseis são da lei 63, 68, 76, de 1976. Aham. É a antiga lei de tráfico. Agora é... Já mudou. Mudou. Qual que é? Você se lembra? Agora aumentaram as penas, só que abrandou a forma. Por exemplo, antigamente, ô Carioca, importante ressaltar, pena pra tráfico de 3 a 15. Condenado por tráfico, 3 anos de testa, sem benefício. Ah, é? 3 anos. Você condenou por tráfico. Pena mínima, 3 anos, 3 anos de cadeia. Não tem benefício. Ah, não tem benefício. Não tinha. Não tinha. Lei 63, 68, 76. Agora, de 5 a 15. Mas tem benefício. Não fica o 5. Tem benefício. Dentro do 5, você tira 1, 2, 6 meses. Entendeu? Então, aumentaram as penas. Enganaram, enganaram. Deram um olézinho. É, deram. Eu lembro porque eu cansei de cumprir mandado de prisão de pessoas primárias que tinham feito a primeira vez ali, estava vendendo, foi preso, eu prendi, depois saiu mandado de prisão e eu mesmo ia lá cumprir. 3 anos de testa. A pessoa ficava 3 anos presa. Não tinha. Mas o dia da 15, né? Mas é um negócio que eu não entendo nessa nossa lei, velho. Pessoa puta mata. Pode matar o pai, a mãe, o irmão, a família inteira. Faz merda pra caralho. Como é que uma pessoa dessa, cara, tem benefício, cara? Tem benefícios e vários, né? Mas que caralho isso. Até nós aprovamos na Câmara um relatório do Capitão Derrite, por sinal, que vai ser o secretário de segurança. O relatório dele pra terminar com a saidinha. Nós aprovamos. Ah, é? Tá aprovado? Aprovamos na Câmara. 89 votos contrários. Todos deputados de esquerda. Não tô mentindo. Só na transparência. E agora vai pro Senado. Então nós temos que, quem tá assistindo, pressione o seu senador, no bom sentido, para que pautem e votem pra acabar com a saidinha. Um absurdo isso. Um absurdo. Por quê? Nós temos um caso emblemático, famoso, também não vou citar nomes, mas de uma menina que participou da morte dos pais e sai da saidinha do Dia dos Pais. A mãe é um escárnio, né? É um escárnio, é um tapa na cara da sociedade. Entendeu? Eu? Eu? Tá brincando. Ajudou a matar os pais e dia dos pais ela sai da cadeia, velho. É a putaria. Eu conheço, eu conheço pessoas, eu conheço pessoas, não são meus amigos, mas são do meu convívio, que estiveram presos em presídios federais por tráfico de drogas, comeram o pão que o diabo amassou. Hoje são pessoas decentes inseridas na sociedade porque eles enxergaram que aquilo não era pra eles. Não porque o Estado passou a mão na cabeça. Então eu acredito na recuperação, sim. Mas não na recuperação de você passar a mão na cabeça. Na consciência. Exatamente. Na dor. São raros, são raros. Porque você pode ver o grau de reincidência que nós temos. É gigantesco. Mas você viu a desculpinha qual que é ou não? Qual? A desculpinha nova é, ele vai lá e vai piorar. Sim. Lá dentro é logo, mas só não soltar. Mas ele vai melhorar ou na igreja? Não, ele fala que a cadeia... No Beto Carreiro Ordo. Se o cara é um ladrãozinho, aí ele vai pra cadeia. Teve um ministro que falou... Sim, sim. Tem um ladrãozinho, ele roubou ali um supermercado, estourou um vidrinho de carro, ele foi pra cadeia, agora ele assalta banco. Porra, como se ele não fosse um dia evoluir pra isso. Mas aí que tá... Mas então vamos conseguir, vamos começar a mandar pro Beto Carreiro. Não, devia mandar pra... Pra seia. Pra trabalhar com... De motorista dessa pessoa que dizia... Manda pra Disney, pô. Não, podia ser motorista. Trabalhar com a família dele. Mas ele... Já que ele tá tão preocupado, né? Botar pra trabalhar no convívio do dia a dia da casa dele, ó. Contrata a porra. Mas é... Eles usam todos os tipos de... Eu tive um embate. Falar é mole pra caralho. Você que é da agulha aí. Você que trabalhou no pico. Eu falar... Sim. No cu, no ar-condicionado é mole. No gabinete. Agora tá lá, ó. Em Sarandio, caralho, lá, ó. Eu tive... Eu tive... Eu tive um embate forte com a Procuradora Federal dos Direitos Humanos na Comissão de Segurança Pública em 2019. Aham. Tá nas redes sociais. Ela falou... É, o Brasil prende muito e prende mal. Aí nós temos uma população carcerária na época, acho, de 600 a 700 mil. Hoje chega quase a 800 mil. Eu faço a seguinte dedução. Nós temos 800 mil presos. Aqui fora já tá um caos. Aí você imagina se metade dessa população carcerária estivesse aqui fora juntando-se a esses que estavam infernizando. Vamos dizer que desses 400 mil, 5 mil ainda viessem aqui pra fora e virasse gente. Mas os outros 300 e tantos mil viraria um caos. Se você hoje anda 5 quilômetros pra ser assaltado, você ia andar 2,5. E é fácil. Concordo com você. É fácil. Eu falo pra você. Eu sou polícia. Que nem as pessoas falam. O sargento Faura é um homem sem medo. Eu enfrento meus medos. Mas eu sei dos perigos. Eu vejo os fatos acontecerem e eu procuro andar esperto, preparado. Porque eu sei que muitos me odeiam. Hoje, eu conversei até com o Da Cunha, que foi eleito deputado por São Paulo. Conversei com ele lá porque ele me falou uma coisa interessante. Em um podcast que eu tive, eu encontrei ele lá. Agora é deputado eleito. Falei, Da Cunha, nós precisamos, nós dois, nós dois fazermos um projeto pra endurecer pena para o roubo praticado por esses falsos motoboys. Entregador, falso entregador. Falso entregador. A sensação de insegurança, a sensação de pavor de você ter uma arma apontada pra sua cara sem saber o que vai te acontecer nos próximos minutos, é um trauma gigantesco. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo de um casal que foi roubado, tomaram o celular do rapaz, tomou, né, porque era um motoboy, um falso motoboy. Quando ele foi pra cima da menina com um determinado grau de violência, o namorado reagiu e tomou quatro tiros na cabeça. Então, o que que acontece? O roubo, hoje tem penas pífias e ninguém se preocupa. Antigamente, hoje nós temos sequestros? Temos. Mas num grau muito menor do que antigamente. Antigamente, nós estávamos tendo 30 sequestros por dia. Por quê? Porque tava dando dinheiro e tava fácil. Mas a sociedade, a polícia, o judiciário e o parlamento não aceitaram. Por quê? Porque é um crime que atinge a casta. Filhos de pessoas que têm poder econômico, têm dinheiro, chamou atenção. Então, o sequestrador começou a ser morto, perseguido, condenado a altas penas. O sequestro diminuiu. Nós temos que incutir dentro da sociedade, dentro da polícia e dentro do parlamento, onde se criam as leis, de que o roubo, o cara que mete um revólver na cara de um cidadão de bem, seja de um idoso, de um trabalhador, de uma jovem, de um casal, de um estudante, ele é um criminoso de alta periculosidade. Muitos deles estão dispostos a qualquer coisa. Então, nós temos que endurecer as penas. Qual é a pena hoje de um cara que faz isso? Um assalto ou o quê? É porque, assim, desculpa, eu sou ignorante nesse aspecto, eu confesso. Pra mim, o que você falou é roubo. Mas pra mim, isso era assalto com revólver. É assalto. O roubo não é quando é furto que não percebe? Como é que é a diferença? Eu vou te explicar rapidinho aqui. A palavra assalto, assalto é uma forma de você tomar de assalto, é você entrar. A polícia pode tomar de assalto esse ambiente. Eu entendi. Ela entra estourando, vai mão na cabeça, ela tomou de assalto. Tá, isso é um assalto. É um assalto. Agora, se ela vier aqui pra pegar alguma coisa sua com essa violência, com arma, aí é um roubo. Eu pensava que roubo era roubar. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, ó. Furto. Ninguém viu, é furto. Se eu estourar a sua porta, quando ninguém estiver aqui e fizer isso, é furto qualificado. Rompimento de barreira. Entendi. Então eu tô quebrando, estourou o vidro do carro pra furtar. Qualificado. Furto qualificado. O carro, o vidro tava aberto, catei, furto simples. Entendi. Agora, o motorista lá dentro, meti a máquina, dá o celular, roubo. Ah, roubo é... Com arma ou grave ameaça. Não precisa nem ter arma. Me dá, senão eu te arrebento. Me dá o negócio. Roubo. Grave ameaça. Tô ameaçando de fazer um mal pro cara. Tá. Entendeu? Então, as penas, elas ainda são relativas. Eu acho que o cara que pegou em arma e botou na tua cara, esse cara tinha que ficar no mínimo, no mínimo 15 anos. No mínimo. Mas é isso. Sem progressão, sem benefício, sem família e o caralho. Sem nada. Isso que nós estamos falando. Vai comer um pouco de ababaçou, filho da puta. As penas, além de serem pífias, são muitos benefícios. Então, nós temos que pegar esse grupo de criminosos, esse grupo de criminosos, igual pegamos no passado. Que é muito comum em São Paulo, né? O sequestrador. Muito comum. São Paulo é um inferno isso aí. É. Muito comum. Então, esse cara tem que começar a ser punido severamente. Inclusive, vou falar uma palavra aqui, sou responsável, começar a ser exterminado. Tem que começar a chegar nesses caras e empurrar. E já limpar. Porque são bandidos de alta periculostão. Mas qual é o projeto de vocês? E quanto tempo pra esse tipo de roubo? Não, ainda não discutimos. Marciano, o que você gostaria? 30. Não bota 30 pra cair pra 10. Pronto. Exatamente. Joga lá em cima. Nós temos que pensar. Joga 50, cara. Ele tem conhecimento jurídico, é delegado. Ele levantou essa questão e realmente... Você acha que é a prova? É uma questão... O problema é sancionar, né? O problema é... É a caneta. Sancionar. Com a caneta. Não sei se sanciona. O problema é sancionar isso aí, né? Não sei se sanciona, mas... O problema é sancionar. Mas dá pra sancionar sem o presidente? Dá? Será que dá? Vai embora. Ele tem... Não, ele tem o poder de veto. Tem o poder de veto. Aí pode passar por cima do veto presidencial. Ele tem que derrubar o veto. Hoje nós discutimos dezenas de vetos do Bolsonaro. Hoje é sessão do Congresso Nacional. Sim. Aí eles fazem os acordos lá. A gente vota individual, eles fazem os acordos, derrubam um pouco, mantêm um pouco. Mas você acha que essa lei, ela é rápida pra passar ou não? Ou vai ter que abrir comissão? Olha, a questão da celeridade da lei, ela depende muito. Do Colégio de Líderes e principalmente hoje de uma pessoa, amigo de Câmara, Arthur Lira. Certo, entendi. Arthur Lira é o dono da pauta. Entendi. Tá. Então, e depende do que pra você conseguir que ele paude? Dá uns cargos. Juntar. Juntar vários deputados. Por exemplo, nós temos vários deputados da Segurança Pública. É, a bancada cresceu muito. Abraçaria isso comigo e o da Cunha. Iríamos lá e iríamos na casa do Lira falar com os líderes partidários e votar uma urgência, porque tem milhares de projetos na frente, você tem que votar uma urgência. Aí votou a urgência, aprovou a urgência, tá apto a ele pautar. Aí ele pauta e você vota. Mas não vai ter comissão? Não vai ter que passar em comissão ainda? Não, aí ele passa nas comissões. Comissão de Segurança, Comissão de Constituição e Justiça. Aí essas comissões, por isso que demora tanto, essas comissões, elas se encontram pra definir os termos, as pautas e o que vai e o que não vai. Que são prerrogativas do presidente da comissão, né? O presidente da comissão faz as pautas. Mas a comissão de segurança tem sido bastante celere, até votando vários projetos, até tá se discutindo muito lá que tem coisas que são inconstitucionais e tal, que vai ter problema lá na frente. Terça-feira discutimos bastante isso. Aí falam assim, gente, nós estamos aqui na comissão de segurança. A nossa comissão não é de Constituição e Justiça, então vamos aprovar e empurrar essa porra pra lá. Lá eles fazem a parte deles que é Constituição e Justiça. Agora se nós fizermos as vezes de Constituição e Justiça aqui, então não é da porra de projeto nenhum. Cara, é complicado, né? É difícil. Então, é muito difícil. Não, é difícil fazer o certo. É difícil fazer o certo. O errado é rápido, né? E os projetos também... Na calada da noite. E o problema dos projetos também, ô Carioca e Bola, é que você faz um projeto bonito lá. Aí ele chega no plenário, nas comissões e nos plenários, ele tem os destaques. Aí tem gente que coloca destaque pra aumentar ainda o potencial do projeto. Mas, geralmente, aparecem os nossos amiguinhos de vermelho e aí colocam os destaquinhos que descaracterizam o projeto. O projeto anticrime do ex-juiz federal Sérgio Moro, ele vem desse tamanho pra Câmara. Aí colocaram numa comissão especial e virou bustiquinha. Tiraram, tiraram. Ainda ficou bom. Melhor do que nada. Entendeu? Melhor do que nada. Nós temos projetos que nós aprovamos a urgência lá na Câmara. O que você aprovou lá, que é legal, assim, desse tempo que você ficou lá, desse primeiro mandato teu? O que você acha que você falou assim, porra, já ajudei alguma coisa? Não, em termos de voto, centenas de projetos. Não, não, tô falando mais em relação ao crime aí, essas... Olha, eu aprovei agora, conseguimos aprovar agora na Comissão de Segurança, terça-feira, conseguimos aprovar o aumento de pena, criação do tipo penal pra quem usa drones, no caso, né? De vigilância. Pra jogar objetos ilícitos em presídio, eu sou o relator, estipulando uma pena e uma tipificação e também aproveitando o ensejo e aumentando as penas pra quem fizer uso de celular, pra quem facilitar, entregar, usar celular dentro de presídio. A pena de 1 a 3, eu estou aumentando através do meu relatório, que foi aprovado na comissão, de 4 a 8, porque eu entendo que a gravidade de se usar um celular dentro do presídio, ela é muito forte, porque ele comanda ações criminosas, morte de desafetos, tudo através desse aparelho. E até a segurança dos colegas, né? Tribunal do crime. Mas qual que é a dificuldade, que eu ouço isso acho que há uns 10 anos, que vão botar a porra do negócio que corta o celular dentro da cadeia. Mas não tem como. Não tem? Bloqueador de sinal? Bloqueador de sinal. Tem Wi-Fi hoje, gatinho. Dentro da cadeia tem Wi-Fi pra preso? Ué, como não? Lá não tem Wi-Fi lá na administração? Vai ter que proibir o Wi-Fi. E proíba o Wi-Fi. Não, sinal de celular é uma coisa. Eu tô dizendo sim. 3G, 5G, 4G é uma coisa. É isso que eu tô dizendo. Não, mas não adianta, cara. Usa o Wi-Fi da penitenciária e ele deita e rola. O grande problema é que... O brother passa a senha e tá boa, porra. Então, mas é uma coisa, você faz uma pergunta, apesar de eu ser da área de segurança, eu devolvo a pergunta pra você, porque tem uma porra de uma padaria lá na minha rua que eu não consigo usar o meu celular dentro da padaria. Essa padaria não pega. Porque ia ser uma cela. Transformar numa cela, acabou com a comunicação. No bairro não funciona. Eu tenho que sair e entrar assim. Olha o raio. O que eu acho que deveria fazer? Não sei se tem que posso estar falando merda. Deve existir isso. Por exemplo, se você abrir o teu celular agora, abre aqui. Vou dizer que tá aqui. Olha o Wi-Fi. Olha quantas... Aparece uma cacetada de Wi-Fi. Sim, sim. Aqui é. Só aqui, que estamos aqui dentro, que é horrível de sinal, tem cinco Wi-Fis aqui. Não, tudo bem. Sem ser daqui de outros vizinhos. Tem que ter um jeito, velho. Não é possível. Ah, mas será que... Não é possível. Então, mas aí você consegue coisa pra tudo. Mas sabe o que nós estamos falando? Pra bloquear um celular numa cadeia, não consegue. Fala da lua com a terra com o celular. Isso é estranho. Fala com Marte. Isso é bem estranho. Porra. Mas... É bem estranho. Só que por isso que eu falo... Por isso que eu falo que o projeto, ele também diz pra quem facilita. Aí é bom. Pra quem facilita. É as mesmas penas. Aí é do caralho. De quatro a oito. Aí é do caralho. Porque... Mas essa doação... Antigamente, você sabe que quem introduzia o aparelho... Introduzia, tem uma palavra, né? Porque o Marcola introduzia, né? É, é. Coisas não, né? É. Botava no toba. É, pra esconder. Até o médico falou. Ele introduzia a bateria de celular. Ele falava, não, é chip. O médico falou, não, isso é bateria. Hoje, se ele não tomar medicamentos contínuos, ele caga sangue. Porque se soltar aquela... Aquela química da bateria, ele fudeu com ele tudo. Tá. Mas voltando ao assunto. Pra quem introduzia celular em presídio, era um crime. Mas pra quem usava lá dentro, era só de crime administrativo. Entendi. É. Agora não. Agora foi tipificado com a três. E eu tô aumentando pra quatro a oito. Então o cara foi fragado com o celular lá dentro. Era quatro a oito. Aumentou a pena. Sim. Então você tá perguntando dos projetos, né? Então tem vários que foram aprovados. Muitos com relatoria minha. Essa não tem muito a ver com segurança pública, mas serve de incentivo. Essa da anistia do Carandirudo, dos policiais. Porque eu quero mostrar que hoje, hoje tem pessoas dentro da Câmara preocupados em defender o policial e mostrar pra ele o que você tá fazendo. Nós estamos vendo aqui. Nós estamos aqui pra tentar te ajudar. Nós vamos conseguir aprovar isso aí lá em plenário? Eu não sei. Mas tem pessoas que estão ralando. É, que estão ralando. Porque, por exemplo, a corredoria lá do Paraná fez uma ação lá junto com o Gaeko, não sei com quem lá, contra uma equipe de... não sei se Rony, Rotam, Bop lá, pra investigar confrontos policiais com intervenções policiais com morte. Eu falo pra eles, o pessoal da corredoria tá trabalhando, tá assim, porra, procurar pelo novo. Tem que deixar isso. É, então. Quem que morreu? Ah, foi vagabundo, mas mostraram um programa da Rede Globo esse dia? Você viu esse dia? Sim. Um tempo aí, o cara do repórter chorou. Então, chorou. Não, mas fora esse caso, mostrou a câmara dos policiais. Aí falaram que os policiais executaram, mostraram as imagens. Eu vi as imagens várias vezes, as imagens não são conclusivas, não mostram nenhum tipo de execução ali. Não mostram, são inconclusivas. O Ministério Público já pediu prisão, já vai foder com os policiais. Só que é o seguinte, os policiais tinham acabado, os policiais, os bandidos tinham acabado de praticar um assalto numa residência, levaram carro, levaram objetos, aterrorizaram todo mundo. A polícia estilingou, aí diz que executaram um e tentaram executar o outro. Aí mostraram as imagens. Eu olhei as imagens pra ver a cagada dos policiais, não são conclusivas. Caridade. Ninguém matando ninguém ali não. Foi caridade, foi caridade. Fizeram, o cara disse que o policial se jogou no chão pra poder dizer que tava sendo atingido. Falei não. Trocando tiro, filha. O policial caiu. Então, eles fazem a leitura conforme eles têm interesse. Sim. Então, tem parte da mídia que, se eu for fazer uma matéria daquela lá, eu vou convencer você que o policia matou pouco. E o que tem de especialista que manja? Sim. Como tem, né? Tem. Que nunca pegou nem no revólver, não. Que vai na televisão e fala, olha, realmente essa ação foi um pouco descabida. Esse especialista é tipo aquele, onde o senhor estava no primeiro tiro, estava a 5 metros da vítima, e no segundo, a 200. É. Ele usa o Bolt. Não sabe nada, porra nenhuma. Ele e o Bolt. É. Aí vem... Vem querer cagar regra, né? Aí vem... Sou da paz, especialista, não sei o quê. Rapaz, porra, fala sério, né? Por que que não chama esses grandes programas? Por que que não chama um contraponto? Chama o especialista deles lá, de esquerda. Chama o sargento Faúr. Sargento, o que o senhor achou dessa ação? Você fala, delícia. Fala assim, eu, dentro da minha experiência, dentro do que eu estou vendo, dentro das circunstâncias, positivo, perfeito. Perfeito, porque eu sempre falo, até um cara me corrigiu. Eu falei num podcast sobre o Homem-Aranha, o Homem-Aranha deixou de prender um criminoso que tinha assaltado uma pessoa, assaltou e agrediu uma pessoa, e ele podia prender e deixou. Falou, não, não vou me envolver. E esse criminoso, horas depois do assalto, matou o tio dele, o tio Ben. Então, quer dizer... Isso mesmo. Aí eu concluo o seguinte, não deixe o criminoso que você pode matar hoje pra matar amanhã. Não é verdade. Porque amanhã ele pode fazer um mal pra uma pessoa... Mas tá não, é neutralizar, né? Tem que neutralizar. Neutralizar é importante, né? Neutralizar, não dá pro inferno. Palavra mais técnica, exterminar um pouco mais... Não, não é exterminar, eu não acredito nisso. Acredito em neutralização. Porque uma pessoa que tá na rua, com uma arma na mão, oferecendo perigo ao outro, pra mim, essa pessoa, ela perde qualquer direito. Ah, mas direito humano... Não, 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 brother. Não, e outra coisa, viu? Tá com uma arma pra enfiar na cara de alguém, e o cara desse não tem direito humano. Não, não tem. E outra coisa, o cara... Ah, direito humano, o cara não tem, mano. O cara não tem. O problema é que você tentar, o policial tentar preservar, tentar preservar a vida de um criminoso armado, pode custar dele. Com certeza. São segundos que ele poderia... Ele não pode marcar a bobeira. Vou tentar enquadrar, ou vou atirar só na mão, vou tentar atirar. Ele pode morrer por conta desse fato. Então, falam muito, né? Que a cobra não se bate, tem que se matar, tem que cortar a cabeça, é mais ou menos nesse sentido. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer uma analogia aqui, sargento? Sargento, deputado, faul. Vou falar mais de faul. Então, essa analogia acho que pode ser bacana, me vem em mente agora. Estão querendo transformar o combate da polícia no VAR. Só que assim, você vai analisar... Para analisar. É, você vai analisar o VAR de uma jogada de futebol, por exemplo. Ah, mas ali foi que não teve se... Cara, mas depois que o bagulho aconteceu em milésimos de segundos, você pode tirar 50 constatações de como deveria ter feito a jogada. Ah, mas se o Maurinho tivesse chutado para o gol. Sim. Porra, meu irmão. Aquilo aconteceu em milésimos de segundos e está em super câmera lenta e em 30 ângulos. Uma ação policial é a mesma coisa. Ah lá, o policial atirou, matou o cara. Mas porra, o ângulo que a câmera está, a câmera está vendo o quê? É depois, você vê 20 vezes, né? Sim, sim. Não está na ótica do policial que está num puto estresse entre a vida e a morte ali. Então, quer dizer, analisar uma imagem e ver que a operação foi feita de uma maneira errada, desculpa, é coisa de cuzão, porque... É muito fácil. É muito fácil, porque você não está naquele estresse ali. O sangue está quente. Sim. No começo da nossa conversa, eu falei sobre o ar-condicionado, sobre o juiz está lá, me traz um cafezinho e está, hum, esse polícia, vou foder com esse cara. É fácil. Porque, ó, primeiro, existem algumas coisas científicas dentro de uma ação policial. Uma delas que eu me lembro bem, e tive a oportunidade de constatar na prática, visão em túnel. O que é a visão em túnel? Você chega aqui, o cara está com a arma ali naquela cadeira. Você, eu não enxergo ele, ele fala, amanhã faz a sargento, o senhor me viu, ela cumprimenteu o senhor. Vai dar uma assim, né? Eu não vejo você. Aqui, ó. A minha visão está aqui. É hiperfoco. Por isso que é muito importante a equipe, porque eu posso estar aqui, amanhã o cara me dá um tiro aqui. O outro está aqui. Não tem cobertura. Mas eu tô... A visão em túnel, isso é automático. Isso aí é do ser humano. Aí você concentra que já aconteceu de eu atirar em traficante dentro do estacionamento do mercado. Estacionamento do meu irmão e minha sobrinha me cumprimentaram depois. Você nem lembra, hein? A hora que eles falaram em casa, eu puxei pela memória e falei, não, realmente, parece que eu vi você. É, nós estávamos lá e falamos com você, mas a minha concentração estava tudo naquilo. Foi até interessante. O cara estava vendendo crack. Nós pegamos uma mulher com quatro pedras de crack à noite e ela falou, não, me libera que eu passo o fornecedor. Aí pegou o telefone dela, ela estava com o crack na boca para vender. Aí ela deu o fornecedor, pediu, ligou para o cara, o cara foi no estacionamento do mercado Big, lá em Maringá. Chegou lá... Que festa, hein, Sá, gente? Alegria, chega até e dá, ó, o bicho até que passa a mão. Chegou lá, o cara estava com a caminhonete, o crack estava dentro de uma caixinha de celular, caixinha de papel, né, de papelão de celular, só a caixinha. Aí pegamos o cara e o cara fugiu. O cara fugiu com o carro em direção ao estacionamento. No estacionamento tinha um... Ele tinha uma cancela, estava travada, ele bateu no carro de trás. Aí eu cheguei, atirei. Eu e uma policial. Tiro de 357. Rapaz, ele estava com a mão no volante aqui, ó. Tiro pegou aqui, varou aqui, pegou aqui, varou aqui. Os dois pulsos dele. Depois nós fomos no hospital, ele estava... Os braços duros. Estava assim, ó. Estava assim. Caraca. 357. E virou... Gente, um sábado à tarde dentro do mercado. O movimento do cão. Tiro de 357. Aí pegamos a droga e tudo. Aí, posteriormente... Acredite se quiser, ele foi absolvido. Foi absolvido. Ele falou que não era dele a droga, que nós inventamos tudo aquilo. Ele foi comprar salame no mercado. É. Ainda bem que não enrabaram nós. Daí até o advogado, advogado dele, pegou um dos maiores criminalistas da região. O advogado dele ainda falou para um repórter lá. Não vou foder com o Faúr, não. O Faúr é gente boa, mas aí dava buscar indenização e tudo. Porque ele baleou um inocente. Em tese, né? Porque eu vi tudo que estava acontecendo ali. Aí, depois o juiz pressionou e tal. Mas isso é o fim do mundo. Absolveu o cara, mas não fodeu com nós. Mas isso é o fim do mundo. Mas assim, é bom saber, porque você teve a vivência. Aquilo que nós falamos aqui. Tem um especialista para dar de pau. Mas você é o cara que viveu o dia a dia por 30 anos. Ou mais de 30 anos. Viveu ali mesmo, né? E viveu o osso, né? Que é o policiamento. Acho que a coisa mais difícil é a ronda. É esse trabalho aí. Que é o primeiro, né? O primeiro a se ferrar, né? E a pegada também. Exatamente. Então, as quebradas. Você acha que durante a sua carreira mais soltaram ou prenderam os caras que você pegou em flagrante? Você acha isso? Pelo meu tipo de... Pela minha experiência de vida. Pelo conhecimento que eu tenho. Pela observação que eu faço de várias ocorrências. Eu ganhei mais do que perdi. Até pela minha experiência. Porque eu vi pessoas perdendo presos, sendo presos, absolvidos por uma palavra mal escrita. Então, eu escrevi diferente. Já se ligou. Então, tá aqui. Entendeu? Coloquei. Detalhei. A palavra certa. Fiz o certo. Agora, com o advento da tecnologia, fotografei. Fiz um laudo bonito. Fiz as coisas bonitas. Um inquérito bacana. Fiz as coisas bonitas. Mas perdi preso, sim. Perdi preso, sim. Teve um cara que nós pegamos. O apelido, eu posso falar. O apelido dele era Gauchinho. Nós estava procurando ele e perguntando para as pessoas no bairro, para os informantezinhos. E nós estava com a viatura com um gol, mas nós éramos muito conhecidos. Mesmo descaracterizados, o Agabundo da Ege conhecia. O cara virou de bicicleta e deu de frente com nós. Aí ele parou a bicicleta do lado do carro e falou, vocês estão me procurando? Eu falei, estamos, sim. Eu olhei e ele começou a urinar. Escorreu urina na perna, assim. Alagou o asfalto. Aí eu falei, tem alguma coisa aí? Não, tem alguma coisa aí? Enquadrei. Peguei um saquinho de plástico com 57 pedras de craque. Eu falei isso aqui. Falei, então, eu estou vendendo. Tem 57, tinha 60 e tem 30 reais aqui que eu vendi três agora ali. Beleza. Redondinho, né? Levamos para a delegacia. Ele ligou para a filha dele. Falou para a filha dele, então, eu estou preso. Aí a filha dele falou, por quê, pai? Eu falei, ah, que eles pegaram eu com aqueles negocinhos. Redondinho. Aí entrou na sala do delegado da escrivã e nós ficamos fora. Ele foi ouvido. Aí quando nós entramos, o delegado falou, negou tudo. Falei, que filho da puta. Negou tudo. E eu confirmei tudo que aconteceu, que eu estou contando para vocês aqui. Lógico. Cheguei na juíza substituta. No dia da audiência, ela falou para mim, isso é, sargento. Ele negou na delegacia e negou em juízo. Falei, pois eu confirmei na delegacia e confirmei em juízo. Aconteceu assim, assim, assim. Ele falou que o fato de eu falar que ele urinou na calça, ele falou que eu humilhei ele. Falei, não. Ah, entendi. A distância de você, de eu falar que ele urinou na calça, é para mostrar que ele estava nervoso. E o medo, é. Medo. Eu nem falei nada, ele já chegou e se mijou. Ele chegou e urinou. Vocês estão atrás de mim? Estamos, já se mijou. Então, foi absolvido. Foi absolvido. Sabe quem falou? Quando saiu da cadeia, eu falei, eu vou processar o sargento por ter feito isso comigo. Filho da puta, eu fiquei com vontade de matar o cara. Só que passou uns 20 dias, uns 20 dias, uma equipe da Polícia Civil pegou ele com um quilo de cocaína, uma moto furtada e um carro furtado. Eu peguei a notícia. Ah, mas ele negou também. Peguei a notícia no jornal e mandei para a juíza. Ela queria me prender. Ficou puta da vida. O que o senhor está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer nada, doutora. Estou querendo dizer que o cara é bandido, traficante. Estou falando para você ficar esperta, né? Fique esperta. Para ficar esperta, para ver que eu não sou... Fique esperta, é. Ninguém aqui está querendo prejudicar ninguém. 57 pedra de caco no cu dos outros. Você não quer prejudicar. Você não tem a intuição de fazer maldade. Você está querendo fazer e cumprir a lei. Estou cumprindo a lei, é igual... Porra, isso aqui é foda. Como é que fica a bola dividida? Mas é. É igual o réu, é pro réu, eu não sei. Eu falei sobre isso hoje, ontem, no gabinete. Mas é... Eu falei assim, olha, sumiu um cara que eu não gosto lá em Maringá, né? Aí eu falei assim, olha, eu não desejo mal para ninguém. Sim. Com exceção desse cara e de alguns petistas. Mas... Viu, mas... Porque eu não posso enganar Deus. O meu coração, ele... Se eu não... Se eu estou contente com a desgraça de alguém, eu posso enganar, tentar me enganar, mas engano Deus. Então eu já falo assim, não, esse cara já foi tarde. Posso até ir lá e não postar por questão de não ferir suas susceptibilidades. Mas... Mas entendeu? Então... Claro. Mas tem cara que... É que é muito complicado, né? Você está na frente de uma situação, o cara negar... Aí você está com a... Porra, flagrante, porra. 50 pedra, porra. Igual lá em... Muitos anos atrás, lá em... Na região de Maringá, tinha um tal de João D'Amico. Ele era ladrão de café. Carga de café. Aquele tempo que se roubava carga de café. Até tinha a Operação Ouro Verde, que era uma... Polícia acompanhava carga de café. O café era o ouro. E ele... O João D'Amico roubou um avião. Caralho. Acabou o combustível e caiu. E morreu. Fiquei muito feliz. Entendeu? É, mas você não pode desejar isso para os outros. Mas eu desejo. Não é que eu quero. Não. Mas... É mais forte que eu. Aconteceu, né? Você não desejou. Não, aconteceu. Aconteceu, mas você não ficou triste. Não fiquei triste. Não. Você não desejou. Eu nem conheci o João D'Amico. Só não fiquei em luto. E também estou feliz. Você não ficou em luto, né? Você não ficou em luto, né, Paulo? Exatamente. Ah, que pena, né? Você falou isso, né? Poxa. Caramba. Então, eu vi uma matéria uma vez. Eu vi uma matéria uma vez. O cara falou assim, ó. Que um cara, usuário de droga e tal, por nada, enfiou o dedo e arrancou o olho. Aí o primeiro comentário de um cara que também não sei quem é, escreveu, foda-se. Eu falei, mas foda-se mesmo, hein? Vou falar o quê pro cara? Caralho. Tá aqui, pariu. Foda-se, eu falei, foda-se. Eu precisava escrever foda-se também, mas eu sou sargento, o senhor escreveu, eu sou malhão. É, você é força e honra. É. Vamos lá. Falou de café, mas a gente vai falar de outro assunto aqui, foi um rapidinho. Fala aí, fala aí. Do agronegócio, Fala. Vamos falar da ProSoja Mato Grosso. Exatamente. A gente já viu aqui em outros episódios que a ProSoja Mato Grosso trabalha muito pra compartilhar conhecimento e assim fortalecer ainda mais o agro brasileiro, certo? É isso aí, Boletar. Prova disso é o evento que a ProSoja Mato Grosso realiza há muitos anos, que é o Circuito da ProSoja, Carica. É isso aí. É um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva da soja no Brasil. É isso aí. Pouca coisa não, gordinho, só pra rapaziada ter uma ideia, agora nos meses de abril e maio, por exemplo, desse ano, o Circuito da ProSoja, no caso, promove, vai promover aí 29 cidades em Mato Grosso. Percorreu 29 cidades. Exatamente. Agora, pega, por exemplo, vai pegar abril e maio e vai percorrer 29 cidades, rodando o estado pra levar conhecimento técnico, político, econômico e promover debates super importantes para o produtor, né, Boletar? É isso aí, ó. O Circuito da ProSoja é tão bom que a edição desse ano teve, do ano passado, quer dizer, teve a presença do renomado comentarista político grande Caio Coppola. Coppola levou um debate com informações estratégicas para produtores rurais e profissionais do campo. Então, fique ligado que em breve vai ter mais um Circuito da ProSoja pra vocês aí, levando conhecimento. Esse ano vai ter. É, levando conhecimento técnico, político e econômico pra você, produtor, ficar ligado e conectado com o mundo da produção, né, do agronegócio, né, Boletar? Quer saber mais? Quer ficar super bem informado sobre o agronegócio? Arroba a ProSoja MT, Instagram e YouTube ou a prosoja.com.br. Você vai ficar hiper bem informado. A ProSoja Mato Grosso tá aí pra te informar e deixar você bacana. São os nossos grandes parceiros aqui no TicaracatiCast. Show de bola. E que essa safra de 2023 venha com tudo. Repente, repente. Venha com tudo. E o Mato Grosso, mais uma vez, na ponta. É o celeiro do mundo. Cuidando e preservando da natureza também, que é muito importante o cuidado com os produtores e com a natureza. É verdade. É o Brasil bumpando no mundo. Boa, Cari. Tá certo? O sargento, o Faú. Sargento, Faú. Faú, deputado. Faú, deputado. Eu agora vou dar um xixi. Vamos dizer que você acabou de me prender. Tô preso aqui. Vou precisar dar um xixi que eu tô muito apertado. Aí eu falo assim, você precisa mijar. Como é que faz? O senhor segura pra mim? Ou você abre as algemas. Olha, com certeza não, mas... Tanto que o gauchinho mijou na calça, né? Ai, tá vendo? Verdade. Então eu vou mijar nas calças. Se eu tiver agora aqui, eu preciso fazer xixi. Faz na calça mesmo? Não, se você tiver algemado com a mão pra frente, você vai se virar aí agora. Você consegue com a mão pra frente. Não posso pedir ajuda ao sargento, Faú? Eu vou te falar uma coisa, viu? Uma vez. Isso é fato real. Fato real. Muito tempo atrás, não sei em que região do Paraná... Eu vou fazer isso mesmo. Já que você não pode me ajudar. Pode ir falando, pode ir falando. Posso falar, né? Manda bala. Na região do Paraná, um cara tava trabalhando num circo. Tá. Um rapaz tava trabalhando num circo e esse circo tinha leões. Acho que tinha um casal, o leão e a leoa. Na época que podia ainda. E o caminhão quebrou. Aí o pessoal foi pedir ajuda na cidade, pedir mecânico e tal. E esse menino, ele foi... Não sei que cargas d'água, ele se descuidou lá. Ele não tinha muita experiência. Ele é aquele funcionário transitório, sabe? Que trabalha 15 dias na região. O circo vai embora e ele fica. Ele foi lá naquele carro grade, carro jaula, que é onde ficam os leões. E ele deu uma bobeira lá e batou a perna. O leão pegou a perna. Puta que... Aí ele levou a mão. O leão soltou a mão e pegou a perna. Soltou a perna e pegou a mão. Aí ele levou a outra mão. O leão... A leoa pegou. Puta. Tava o casal. Resultado. Ele tinha foto. Ele usava uma calça cargo com bolso do lado. Ele falava pra mim, pega a foto aí. Eu peguei a foto dele na maca chegando no hospital. Arrancou aqui, ó. Ficou um cotózinho de nada aqui, esfiapado. Depois que a barra de arrancar, né? Fizeram a cirurgia. E aqui ficou um pouquinho a mais. Ele não tinha nenhuma das duas mãos. E ele chegou na delegacia com maconha. Uma equipe pegou ele com maconha lá no centro. Ele falou pra nós assim... Eu tava no plantão da delegacia. Ele falou pra nós assim... Não é minha. Colocaram. Eu cheguei a uma conclusão que de fato colocaram, né? Porque... Do Jex. Mas colocaram inteiro, né? Porque ele era maconheiro. Mas ele não tinha como ter colocado. Mas ele tinha algum colega ali que tava. Que ajudava. Aí teve um determinado momento que ele falou pra mim. Sargento, eu preciso mijar. Eu olhei bem pra ele e falei... Você vai mijar na calça que eu vou tirar a pinta seu pra fora? É. Que jeito. Então, aconteceu. Ele tá falando aqui de xixi algemado. Eu tô lembrando desse... Desse fato. E eu lembro que depois esse rapaz foi num programa policial famoso lá. Pedir apoio pra comprar braço mecânico. Próximo. Próximo. Na época era... Era... Menos tecnológica do que hoje. Ele era mais um... Sim. Um gancho. Um prástico. Duro assim. Um negócio que você ficava... Só pra enganar, né? Hoje em dia tem mais mobilidade e tal. Mas enfim. Pro meio robótico, né? Aí eu lembrei também. O carioca falando aqui. Eu lembrei de outro caso. Nós abordamos um carro na rodovia e um ônibus. Sequência. Os dois, né? Aí pegamos... O cara do carro ia dando réu. Falei... O policial... Josias, Josias. Vai fugir. Vai fugir. O Josias enquadrou. Ele parou. Aí disse... Eu subi no ônibus. Estourei o ônibus. Tinha nada. Voltei no carro. Tava lotado de maconha. O cara tava... Puta merda. Aí o cara já... Falei... E daí? Falei... Não. Tá cheio de maconha, Sargento. Bem que o senhor falou. E o cara mijando na beira da pista. Toba dele. Pá! Quem que mandou você mijar? Quem que é o... Aí o... Não... Eu saí. Ele falou, Sargento. Nós deixamos o cara mijar. Puta merda. Agora já foi. E eu... Eu pensei nela. Aí levamos o cara pro posto da Polícia Doviária. O cara chateado com aquele chute no cu, né? Falei... Aí eu falei... Esse cara... Eu já tava respondendo uma bronca que eu xinguei três caras de gordo, gordinho e robocop. Eu tava respondendo já. O promotor, procurador federal me denunciou. Aí eu falei... Puta, esse cara vai me entregar na audiência custódica. A audiência custódica só serve pra isso. Só. O preso fala mal do polícia. Porque ele não fala sobre a prisão. Não. Fala se ele foi constrangido ou não. Constrangido? Ah, tem constrangido também. Seu sofreu constrangimento do pai da polícia. Me pegaram com 100 quilos de maconha. Aí você acha... O cara vai falar bem de quem prendeu ele. É. Aí ele tava com o massa e cigarro no bolso, algemado, né? E o massa e cigarro... Eu falei... Você fuma? Ele falou, fuma, Sargento. Tô com vontade de fumar. Então, Chosias, tira a algema do rapaz e deixa ele fumar um cigarro e tal. Fumou e tal. Ô, Sargento, senhor, é gente boa. Falei, então, rapaz. Perdi a cabeça lá. Te dei um chute e tal. No cuma e tudo certo. Não me entregou na audiência custódica. Livrei-me de um processo. Então, pra você ver o ponto que o polícia tem que se humilhar pra uma bosta... Eu lembrei porque você falou de algemado. Deve mijar. Ele tava mijando e eu... Não, mas tem aquela história que você contou, que é muito boa. Que eu falei assim, pô, você até no banheiro pra dar o número 2, você vai armado. O Sargento falou, não, eu não ia. Até o dia, né? Olha, eu tava trabalhando em Guaraçu e lá a rodovia, né? Em frente ao posto, tem o posto administrativo e tem o alojamento no fundo. Eu fui pro alojamento, tem as beliches lá que a gente tira um quarto de hora de madrugada lá, dá uma descansada quando pode. Coloquei meu cinturão com arma tudo em cima da beliche e fui tomar banho. Tomar banho, cagar, fazer assim, sim. Sete horas da noite e me preparar pra noitada. É. Porque eu trabalho a noite inteira, porque a noite passa as coisas. Lógico, lógico. Ninguém bate na porta e fala, Sargento, tô carregando aqui. Tá, então tem que ficar lá. Nisso aí eu tô dentro do banheiro, fazendo o número 2 lá, sossegado, um trupé dentro do posto. Blá, 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 é pelo amor de Deus. Que isso? Aí, abri a porta. Rapaz, pegaram uma Kombi cheia de maconha lá na frente, o traficante trouxeram pro posto, ele correu. Primeira porta que ele viu o alojamento. Passou, o meu cinturão com arma tava ali. Só que ele não pegou. Aí tem uma porta que dá pra um soja no fundo. Não pegou. Tentou pegar. Grudaram ele, virou um trupé. Aí eu, cagando, pelado. E o que que eu faço aqui? Rapaz, nunca mais entrei num banheiro sem arma. Daí eu fui em posto da polícia rodoviária de Marialva. Eu tava indo pro banheiro com a arma na mão e tal. O sargento cobre e falou, ué, vai se matar? Falei, não, por quê? Falei, mas tá entrando na armada do banheiro? Falei, não, vou tomar banho, cagar e vou, deixo ela aqui no chão. Tiver um trupé ou eu, tô armado aqui dentro. Lógico. O cara que bateu nessa porta aqui e não se identificar, eu chumbou ele. Então eu tirei isso por mim, sabe? Porque sem a arma, o cara que tem esse costume e é, e também conhecido por fazer o enfrentamento, não é ninguém. É. Não é ninguém. Tem toda razão. Eu me precavo. Então essa história que você lembrou aí, eu... Maravilhoso. Me cuidar uma cagadinha. Aí o cara... Vai armar. Já tentaram te assaltar na sua casa, roubar, sem saber que era você? Você já passou por situação de roubo? Você? Não. Eu... Situação de roubo, não. Eu... Eu... Já fui vítima, assim, de algum... Por exemplo, esses tempos atrás, eu... Lá perto de casa, o cara montou um... Compra de reciclável lá. É. E... É o ganha-pão dele, mas ele compra tudo e quer aparecer. Entendi. O cara aparecer com o microfone isso aqui por 10 anos e compra. Entendi. Então... Minha mãe... Minha mãe é idosa, tem 81 anos, pegou um saquinho de lixo pra colocar pra fora e... Ai... Cadê a lixeira? Roubaram a minha lixeira. Eita, que pariu. De metal. Chacoaiou, chacoaiou, quebrou o pé dele e levou. Então... Eu tenho uma placa lá na frente da minha casa. Tenho uma pistola desenhada, ela é um pouco menor que aquele quadro de vocês. Tem uma pistola escrita assim, propriedade particular. Invasores serão alvejados, sobreviventes serão alvejados novamente. Então já tem um alerta. Entrou dentro da minha casa, minha casa tem um muro de 3 metros, tem cerca elétrica. E eu sou meio maluco, que eu acho que vocês já comprovaram. Eu ando dentro da minha casa 3, 4 horas da manhã e filmo com pistola na mão, olhando pro muro e falando, pula, pula. Eu quero que um cara pule pra mim e entupie ele. Então eu ando preparado. Mas assim, de sofrer esse tipo de ataque, assim, não. Primeiro também que sou cuidadoso pela minha experiência. Muitas vezes eu chego com a minha caminhonete de madrugada, eu paro. Antes de parar uma vez, você dá uma volta. Dá uma volta, tinha um contêiner de construção esses dias, eu falava, eu imagino hipoteticamente o cara sair lá e me balear, então eu já passo. Se ele tiver agachado lá, eu vou dar um tiro nele, se ele estiver cagando, se fodeu. Tá, toma no coitado aqui. Já toma no coitado, já vai no buraco de bala. Então eu tomo certos cuidados. Eu entendi. A rotina é o teu inimigo. Eu tenho certos carros lá que eu desço, o carro desce, eu viro aqui, ele vira. Eu vou virar pro lado contrário, ver se esse fiado da puta vai. Aí eu viro e tal, aí eu vejo que são coincidências. Mas eu fico esperto. Entendi. Eu sou esperto. Sempre ligado. O que não impede de acontecer alguma coisa, mas é mais difícil. Mas você tá preparado. Mas como é que embarca em avião? Tem que deixar a arma antes? Tem que despachar. Ah, despacha na mala. Quando eu comecei o mandato, ou um pouquinho antes do mandato, não tinha uma resolução ainda. Então eu saía de Maringá armado. Por ser sargento, eu saía armado. Vinha dentro do avião armado. Aí depois veio uma resolução da... Você tem que despachar. É, que tem que despachar. E muitas vezes o despacho da arma é muito trabalhoso. Você tem que chegar uma hora e meia no aeroporto antes, tem que desmuniciar numa caixa de areia, tem que vai a munição num saquinho. Teve arma que você vem pra São Paulo, a arma vai parar lá na Bahia. Eita, pô. Olha que legal. O rolo desgraçado. Aí deve ser foda, hein? Então eu, muitas vezes, eu não despacho. Eu deixo, eu tenho arma em Brasília, arma em Maringá e arma em Curitiba. E a pessoa que vai te buscar já tá armada também. Já tá com a arma também. Então, eu, mas eu, eu fico pensando assim, né? Eu observo bem, porque esses tempos atrás, um, sei que Cargazaga, um policial que tava com problema de, por sinal, era um policial, né? Do Paraná, ele aguentou uma, uma funcionária dessas empresas aéreas com uma caneta que ficou no pescoço dela e, sei que tava tendo um surto. Aí a Polícia Federal foi chamada e tal, e acabou entregando a caneta. Mas então, eu mesmo, dentro do aeroporto, eu fico assim, meio, meio esperto. Eu fico olhando alguns objetos que eu posso usar como, como tal, né? Pra cortar a jugular de alguém, se precisa de fogo. Mas tá esperto, é verdade. É que é muito, é, 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 é meio traumático, né? Então, depois de tanto tempo, você fica, fica meio doido, não fica não... É, por exemplo, eu, no Paraguai, eu nunca mais fui, nem vou. Meus amigos me chamam, vão no Paraguai. Por quê, Farrul? Porque eu, eu... É querido lá. Eu passo lá dentro, eu me sinto inseguro. Primeiro que eu combati muita coisa que veio de lá. Deu muito prejuízo. E tem muitos bandidos brasileiros que estão omiseados lá, tá? Estão lá. Então, eu penso assim, se eu atravessar aquela fronteira e for reconhecido por pessoas que não guardam de mim, podem querer me fazer... Te reconhecer quase nada, né? Com esse bigode aí. Com o Leôncio, tem toda a razão. É, cara que, como que a internet falou uma vez, o Faurul é caricato. É. Chegar lá, não tem como... Não tem que ir, perfeito, perfeito. Então, eu no Paraguai não vou. Eu tenho vontade de ir, porque eu tenho, eu tenho minhas noras, podia falar, comprar celular pros netos, comprar coisas dentro dela. É legal, é legal. Tem bastante coisa que você... É, exato. Tem lojas legais ali. Então, eu trabalhei na rodovia, então tem, tem lanchonetes boas, restaurante pra você parar, comer com a sua família, os netos. E depois chegar no Paraguai, fazer um passeio. Mas eu me sinto inseguro. Da mesma maneira que um pouco, por isso que eu falo, eu venço meus medos. Mas eu pego um Uber aqui dentro de São Paulo. Eu não conheço São Paulo. Eu já morei aqui no Jabaquara com a minha avó, mas eu era moleque. Sim, mas não conhece. Então, o cara vai, vira umas quebradas. Eu falo assim, rapaz, até eu pensei, né? O dia que eu vim no FRAW, eu falei pro cara, falei assim, ó. Falei assim, ó, motorista, eu vou falar pra você, você tá andando umas quebradas que eu não conheço, mas eu tava armado. Eu falei assim, se você me levar pra uma quebrada e me entregar pra alguém, o céu primeiro que morre. Você foi pra ele? Falei, ele ficou horrorizado, eu acho. Que desgraça desse velho. Quando eu tava me precavendo. É, você já deu a letra. O cara não tinha nada a ver, o cara era profissional, me levou no lugar certinho. Mas você já deu a letra, né? Eu falei, o cara para aqui, num lugar aqui, fala, tá aqui o sargento. É, é. Eles vão me matar, mas eu mato ele antes. Então, o cara tem que saber que vai custar a vida dele, porque o... Você me leva, mas vai junto. Não vai ser. Não vai ser à toa. Você me leva, mas vai junto, né? Exatamente. Então, a sensação de insegurança é complicada. É por isso que eu falo do roubo, né? Que a gente, é um trauma muito grande. Eu penso assim, e tem muita gente que me conhece. Aconteceu comigo três vezes isso aí, cara. Então. É horrível. Do Uber de Uber. Imagina. Não, de três roubos com arma na cara. Dois, dois. Um foi uma vassoura. Não, bola. Tava os dois caras nos carros roubando. Um tava com um simulacro de... Um tava com rodo. De metralhadora. Não, ele brinca, mas ele tá... Simulacro, na hora você fica com essa visão de túnel aí, como é que é? Assusta, porque ficou um cara com um simulacro até com bandoleira e dois caras assaltando as portas dos carros. E eu, como já tinha sido assaltado duas vezes, eu tive que pegar os meus recursos e, infelizmente, ter que blindar o meu carro. Mas, por duas vezes já, isso me ajudou. Porque uma vez eu tava na Avenida Santo Amaro também. A minha sorte é que a minha esposa tava no carro de trás. E o cara saiu daquele pontinho de ônibus ali. Sabe o pontinho de ônibus? Ainda tem alguns na Santo Amaro, é. Naquele do meio. O cara saiu ali pra... Ah, do meio da pista. É, ele virou. Ele só deu a vortinha e veio no meu vidro. Aí eu só falei, vem pegar com o vidro dessa grossura. Tudo parado. A minha esposa se ligou e ligou a... A sirene. A sirene e ele saiu fora. Cara, eu falei, já valeu o investimento. Já seria, naquela época, a terceira ou então a quarta. Então, assim, infelizmente, São Paulo é uma cidade muito difícil de lidar com esse tipo de situação. Ah, matou do canto. Quem nunca? Você já tomou cano, porra. Eu já fui assaltado. Aí, ó. Assaltado não, é roubado, no caso. Roubado é relógio e carro. O assalto é o ato, né? De cara chegar... É, 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 é. Mas aí... Calma e relógio. Precisa endurecer a lei. Bota 15 pra ir mais. Tem que ir pra cima desses caras, porque é muito traumático e pode ter consequências graves, porque uma reação de medo sua pode, pra ele, significar uma reação que coloca ele em perigo e ele te mata. Mata de medo. Então, eu já vi muitos casos. Vi... Maringá teve um assalto a um sacolão. Um dos funcionários saiu correndo atrás do vagabundo. O vagabundo deu um tiro no peito e matou. Aí, nós pegamos ele. Depois de uns quatro, cinco dias, eu perguntei... Ele recolheu o sacolão dele também. Eu falei, por que que você matou o cara? Ele falou assim, matei porque ele achou que tinha um peito de aço, veio pra cima de mim e dá uma de gostoso. O cara ainda desconstrói a trajetória da vítima, sabe? Então, é um crime que tem que ser debatido, tratado e... Certíssimo. E atacado. Certíssimo. Porque é muito traumático. O senhor é a favor do armamento da população? Eu sou a favor. Do porte, da posse? Como é que é? Integral? Como é que é? O que que você acredita? Olha, eu acredito, eu acredito que você tem que ter, principalmente, você tem que ter direito a ter uma arma dentro da sua casa, não tenha dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso. Empresas, você, dependendo a sua profissão, dependendo a sua forma de vida, ter uma arma dentro do seu carro, ter uma arma pra defesa... Ao teu alcance ali. Ao teu alcance, entendeu? Mas que, eu sempre falo, até muitos anos atrás, antes de ser eleito, eu escrevi que eu sou a favor do porte de arma pro cidadão de bem defender sua vida, sua família e seu patrimônio, mas também, olha a ressalva, que se endureçam as leis pra quem fizer mal uso de arma. Até o Bolsonaro, na época, deputado, falou, Faúr, isso é o meu mito no Paraná. Ele curtiu e comentou. Sem dúvida, são as leis. Porque hoje em dia, o que que acontece? O cara usa a arma pra brigar no trânsito, pra brigar com o vizinho por causa de som alto, esse cara tem que ser severamente punido, perdeu o porte pra sempre, mostrou-se indigno de usar uma arma, mas aquela pessoa que tem condições comprovadas de que ele vai fazer bom uso pra defesa, ele precisa ter uma arma, porque não é questão de... Seria bom, o Carioca? Bom seria, tirando o tiro esportivo, essas coisas, bom seria se o Estado pudesse te dar segurança total. Perfeito. Mas não é a lei que dá segurança? Não. Uma lei severa, né? Sim, exatamente, mas... Na punição aí dá segurança, que você limpa os caras, né? Sim, também, também, mas bom seria... Fica soltando aí... Bom seria se o Estado falasse, ó, Bola, Carioca, pode ir lá, tranquilo, eu te garanto. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Você vai e se fode. É, mas ó, vamos discutir, adoro ficar filosofando, eu sei que... Mas, por exemplo, você prende um cara que tava com arma, aí, ah, solta o cara porque a cadeia tá cheia. Aí você fala, não, mas é porque a cadeia vai ter uma condição de vida pior, é ruim pra ele porque, enfim, solta, e ele morre. É mais fácil pra sobreviver dentro da cadeia do que fora, porque ele vai reincindir e ele vai ficar correndo riscos, Bola, sabe? Então soltar o cara é pior pra ele. Sim, sim. Pra ele não ser pior pra nós, pra ele, pra todo mundo. Não, 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 é porque assim, olha as taxas de homicídios do Brasil, porra, se bobear 30%, 40%, todos esses caras que entram, saem e continuam roubando. Sim. Acabam indo contra um confronto, uma hora, né, o crime é isso, né? Nem toda hora dá certo, uma hora vai dar errado. Mas a gente tem visto na internet várias imagens, eu vibro com essas imagens, não preciso mentir, cara com caminhonete, cara com carro parado no semáforo, eu não posto combustível, aí chega o caboclo, só vê o tirinho, só a fumacinha. O cara dá três passos e cai, eu vibro. Mas é o quê? O cidadão armado. É. O cidadão armado. Isso aí é pra se tirar o chapéu. Então, o que eu não quero pra mim, eu não quero pro cidadão de bem, eu quero pro cidadão de bem, eu não quero passar num determinado local, desarmado e ver dois, três caras lá e cagando na calça, embora mesmo que eles não me atacam, eu não quero isso pro cidadão de bem, eu quero que o cara, porque eu tenho o direito dele, não. Tá certo que a minha profissão é diferente e tal, mas por quê? Então eu fico pensando na parte prática do negócio. Agora, nós vamos ter consequências, você tem que ver, você tem que medir o prós e o contra. Se armou mil pessoas, mil pessoas de bem, dessas mil pessoas, duzentas ou cem, pra não exagerar, salvam a sua vida ou a de alguém, porque tem a arma. Mas dessas mesmas mil, cinco fez caca com arma. Nós ainda estamos no lucro. Cinco. Só que pra todo mundo, essas cinco vão ter muito mais evidência. A diferença só vai mostrar essas cinco, não vai mostrar essas cem que... Do que a cem, é. É, que você salvou a vida do teu vizinho, da dona... Eu te confesso que eu era contra, quando eu era mais jovem, eu achava que era bang-bang. Sim. Eu tinha esse medo, não sei. Velho oeste. É, pô, todo mundo armado e tal. E eu perdi um amigo de infância, quando eu era da escola, por uma bala perdida, porque o cara jogou o carro em cima do cara, o cara atirou, pegou no moleque. Então, assim, eu fiquei um pouco, muito traumatizado com isso. E acho que esse tipo de ocorrência vai aumentar também. Esse é o lado... Sim, sim. Ruim. Não tenha dúvida. É matemático, né? Eu continuo achando que o maior problema não é nem armar, dar o direito do cidadão se defender. Eu acredito que o maior problema é a impunidade. Porque a impunidade, ela continua devolvendo pra rua as pessoas que continuam cometendo crimes que possuam armas. A lei favorece o banheiro. O cara que pega arma e bota contra a vida de alguém, meu velho. A impunidade... Isso também é inadmissível. Tem uma frase do... Tem uma frase que a impunidade, ela é um fator preponderante pro aumento da criminalidade. Tanto no sentido do cara que foi mal punido, como daquele que está tomando como exemplo. Você pega um adolescente com 10 quilos de maconha num ônibus. Não dá nada pra ele. Já peguei e saiu antes. Com 10 quilos? 10 quilos? 10 quilos. Não dá nada. Ele sai antes de você da delegacia se brincar. O conselho tutelar leva pra casa da mamãe. Sem querer criticar o conselho, tá cumprindo a lei. Aí chega na casa do vizinho, o vizinho dele fala assim, ó, eu... Fulano aí tem uma bicicleta boa, tem tênis bom e ele trafica maconha. Prenderam ele e já tá aqui. Eu vou fazer também. Incentiva. Lógico, lógico. Agora, se o moleque tivesse tomado no cu, o vizinho foi fazer, tomou no fiofó, ficou um ano lá e eu não vou fazer. Então, tudo tem isso. Então, é por isso que eu falo. É o exemplo, né? É o exemplo. Por isso que eu falo, ó, eu peguei uma vez dois casais dentro de um ônibus. O motorista falou pra mim, abordeu o ônibus, o motorista falou pra mim assim, Sargento, tem dois casais no meio do carro que foram comigo pra Guaíra, ontem, anteontem, e estão voltando comigo hoje. Os quatro estão juntos, então, foram e voltaram. Suspeitos. Dois jovens adultos e duas jovens adolescentes. Nós entramos no carro, pegamos as meninas, tava no banco da frente, os dois caras atrás. Pegamos as meninas, já tava com um quilo de craque aqui, não dentro, né? Preso por fora. Na calcinha. É. E a outra tava com um revolver 32. Caralho. Na barriga, enfaixado com facha. Aí, um polacão grandão atrás assim, pela informação do motorista, tava com ela, e o outro cara, o passageiro do lado fez assim pra mim, ó. Aí, o cara com a coberta, tava no inverno, o cara com a coberta assim, eu enquadrei o cara com a pistola 40, falei, põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. O cara, então, puxei a coberta, tinha um 38 cano longo desse tamanho, carregado, e no bolso tinha 60 munição. Porra, de 38. O cara queria brincar, hein? Aí, algemamos, tal, beleza. Chegou na delegacia e depois no fórum, eles refugaram as meninas. Não, nós não tavam junto. Ah, entendi. Nós não tavam junto. Entendi. Pra você ver o que que é a polícia. Por quê? Ele falou, eu tô com porte de arma. Isso não tem como negar. Porte de arma, bosta. Em termos do tráfico e da corrupção de menor. Sim. Ele tava com a menor com crack, ele era responsável pela menor e pelo crack. Sim, entendi. Tráfico, mas como é que você vai colocar ele nessa bacia? Não tem como colocar? Então, sim, mas aí que é o seguinte. Como eu sempre fui detalhista e os meus relatórios são detalhistas, eu fiz o relatório meu quando eu cheguei na companhia, o meu BO, e coloquei. Usei essa palavra ainda. O motorista informou taxativamente que os dois casais estavam juntos na ida e depois retornaram. Cara, dois dias lá e as meninas, dois dias sem tomar banho. Eu falo pra você que depois eu conto o resto da história. Ah, conta agora. Aí, o advogado falou assim, é prova que os meus clientes estavam juntos. Eu falei pra ele, na audiência, em frente a um juiz federal. Falei assim, doutor, até a minha sobrinha de nove anos sabe que esse casal tá junto. Só o senhor que não sabe. É, mas eu não sei o quê. Ficou bravo e tal. Aí o juiz saiu da audiência e eu falei dessa frase do motorista. O senhor fez relatório? Falei, fiz. Quando eu cheguei na companhia no outro dia, o capitão Giroto falou pra mim assim, Faúr, tem uma determinação juiz federal pedindo um relatório seu. Falei, opa. É nóis. No computador, imprimi, o capitão assinou, fé pública, que é original, sem eu alterar. Tava a palavra taxativamente. Levei pro juiz, dentro de um envelope, encaminhei, falei, tá aqui a cópia do relatório. Pau no rabo dos dois maior. Pela corrupção, pelo tráfico e tudo. Sim. Aí o negócio das meninas não tomarem banho, eu falo pra você. As meninas, eu tô falando aqui sem crítica. Lógico. As meninas estavam cheirando podre, estavam podres. E aí, só que elas eram muito bonitas. Que nojo. Com o nariz tampado, 10. Aí, tinha que... Nós levamos na Polícia Federal, porque tratava-se de um crime federal, porque eles estavam vindo do Paraguai. Aí a Polícia Federal falou, nós vamos autuar os dois adultos, mas as meninas só na especializada, Polícia Civil. E a apreensão foi em Cianorte, a Polícia Federal em Maringá. Então, é 70 quilômetros. Puta, aí... Aí... Chamou o carro da ML, não, cara? Levar as duas podres, meu. Chamei o Cabo Pinheiro, com a viaturinha dele. Falei, Cabo, eu preciso de um apoio pra levar, eu levo as meninas. Falei, mas... Pô, fica à vontade, vai com Deus. É nóis. Tô tudo contente com as meninas lindas. É. Passaram uns 5 quilômetros no rádio. Sargento, filha da puta. Ai... Boa, Paulo. Passou uns 60 dias. Por isso que eu falo, não é comum o menor ficar detido. Passou uns 60 dias, eu fui chamado no Fórum de Cianorte. A juíza chamou, falou, traz as princesas. Aí, velha escota, tá vendo? As duas estavam detidas ainda. Foi a juíza porreta. Traz as princesas. Aí, velha as duas. Já tá cheirosinha. Fala que cadeia é ruim, não é? Pelo menos tomaram banho. Porque na cadeia, se não tomar banho, eles batem. Porque vai aguentar um fedor que eu aguentei. É, as outras presas não vão querer isso. Não vão. Aí... Bota na ordem, né? Põe na ordem, né? Então, aí chegou essa princesa lá. Falei, mas tá bom. Você já encaminhou um bocado de gente desse plano, né? Muito, muito. Embora. Já encaminhou. Já encaminhou um bocado de gente, né? É isso, Angelo? Alguns. E nenhum santo, né? Não, nenhum santo. Não, tudo vagabundo. Tudo vagabundo que... Colocaria em risco a minha integridade dos parceiros de serviço. Então, pessoas que, né? Mereciam estar... Deixa abraçar o café e tá... É, quem mandou, né? Porque uma vez eu ouvi você falando que é sobre isso, né? Ninguém quer. Mas quer o confronto, né? Sim. O problema é esse. A escolha ainda é deles, né? A escolha é deles, né? A escolha ainda é deles, porque... Vocês estão lá... É, você tá lá pra... Eu já peguei muito vagabundo. Que poderia até tentar fazer alguma coisa. Mas colaborou do começo ao fim. Esse, com certeza, levou menos pescoção. Esse te perdi comendo. Com certeza. Agora, tem cara que fica te... Eu peguei um cara, rapaz, perigoso uma vez. O cara me ameaçou. A gente ameaçou. Me ameaçou. E ele só escapuliu. E eu sou sincero em falar. Porque foi assim. Nós chegamos num restaurante, perto de Cianorte. Mas parava ali pra comer alguma coisa de madrugada. É 24 horas. Tinha dois carros parados. Eu lembro que um era um Siena e o outro, eu não lembro. Era um Vectra. Lembrei. Tavam os dois parados. Nisso aí saíram quatro pessoas de dentro do restaurante. E viu a viatura e estacou. Montaram no Vectra. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei. Espera um pouquinho aí. Deixa nós dar uma olhada nesse carro. Aí olhamos e tal. Tinha nada. Aí fomos olhar o Siena. O Siena tá carregado de maconha. Eu falei. Esse Siena é de vocês? Não. Não, não, não. Só que tem filmagem. E o dono do posto, do restaurante, mora no fundo. Falei. Senhor, disponibiliza pra nós e tal. Aí o que é que mostrou? Olha que filha da puta. O Vectra chegou no restaurante, parou, olhou, olhou, voltou. Dali dois minutos, chegou os dois. Ou seja, ele veio ver se tava limpo. Voltou. Chamou o Siena. Falou. Vamos que tá limpo. Aí desceu um casal de cada carro e tal. E falei. Tá comprovado que eles estão. Um é batador do outro. Aí pegamos, levamos pra delegacia. No interim, levamos o posto Tianóide pra fazer papelada. O cara era fugitivo do Mato Grosso. Caralho. O cara me ameaçou. Falou, vou te matar. Vou te matar. E eu falei pros caras da equipe. Eu falei. Vou empurrar esses caras. Vou empurrar esses caras no meio da cana. Falou, sargento. A câmara que ajudou nós no posto lá vai foder. Vai foder. Então, deixa pra lá. Não faz nada. Mas dei umas balaustradas nele. Dei umas balaustradas nele. Só pra ficar esperto. Só pra ficar esperto. Aí chegamos na delegacia. O delegado era o doutor Deocres. Depois ele puxou um sistema. Se não me engano, se nevinha. Alguma coisa assim que tem lá na ponte. Na fronteira. Ele puxou. É uma... Uma ficha. Não, uma filmagem. Ah, tá. Ele filma 24 horas a rodovia. A pique. Aí passou os dois juntinho. Pra ele embasar o fragante dele. Aham. Tá certo. Além de tudo que eu falei e vi. Faz tempo que você vem andando junto. É, vocês tão andando lês, vocês atravessaram a ponte junto. Aqui não. Exatamente. Altou todo mundo. E infelizmente, depois esse cara fugiu. Teve uma fuga no presídio de Cianói. Ele fugiu. Fugiu. E você ficou com um cozinho na mão, né? Não. E eu fiquei pensando assim. Esse cara veio me pegar. Se eu tiver... Porque ele era do Mato Grosso. Falei, se fosse ele do Paraná, de alguma região próxima aqui, eu iria me empenhar pra ir lá, ou tentar fazer o que não consegui fazer no dia, ou no mínimo prendê-lo. Porque fiquei... Ressabiado. É um cara que eu peguei em raiva pessoal. Mas como ele era do Mato Grosso, ele se enfincou lá pra dentro. Lá e ele já era fugitivo de presídios no Mato Grosso. Entendi. Então é bandido. Mas eu falo por sempre, porque o cara me ameaçou. É diferente daquela ameaça que você vê que o cara tá bravo ali. O cara me ameaçou. Olhou nos teus olhos e... O cara me ameaçou de uma maneira... Que você ficou com medo. E eu pensei, esse cara... Caralho. Esse cara vai vir mesmo. Esse cara tá falando com ódio. Esse cara vai vir. Eu tenho que me livrar dele. Ficar esperto. É. Mas eu contar tudo isso depois pra um juiz, ele vai falar, não, você é um monstro. Eu entendo. E vai pôr no meu cu. Que difícil, né? Então é muito difícil. Eu pensei nos meus netos. Eu tenho muita gente que depende de mim. Imagino. Eu tenho muita gente que depende de mim. E as namoradas? E as namoradas? E as namoradas? Porque você se separou por ser polícia, né? Como? Você se separou por ser polícia. Toma lá e não aguentou. Não. Ninguém aguenta, né? Querer consertar o mundo e não... Para em casa e tá de noite. Quer assaltar ônibus. Vou sair. Não, mas nós íamos transar. Mas hoje não dá mais. A preocupação da pessoa com você, né? Sim, também. Vai ter troca de tiro. Não vai ter. Vai ter o cara. Ah, é uma preocupação grande. Então, pô. É foda, né? E outra, né? Tanto com o fato de poder acontecer pelo fato de você tomar um tiro, como de você dar um tiro e acabar esse tiro te tirando a liberdade, te fudendo e fudendo a sua família. Porque hoje em dia tem... Tudo que você faz, você tem... Para se defender, você tem custos. Você mata um cara. Teve um sargento lá, um subtenente lá, amigo meu, em... Fez cagada. Mas ele atirou num carro. Fugiram. Atirou no carro, não sei. Ele disse que atirou no chão e tal, mas enfim. Isso aí que matou uma mulher. E não eram bandidos. Eram pessoas embriagadas sem documento. Ele foi absolvido. Mas ele se fudeu. Dois, três anos. É, cabeça. Advogado chegando. Um advogado bom chegando em você hoje. Brincar, para começar a conversar. 50 pau. Aonde que um soldado tem 50 pau? É foda. Alguns tem, né? Não, alguns tem. Mas esses daí, geralmente... Picarota tem tudo que é todo o mercado. Não, mas... Aí você veja bem. Aí o cara, o que o cara faz? O advogado também, ele pede 50 mil. Vamos dizer que vale. Você está desesperado. Desesperado. Você está com um homicídio no lombo. Aí você fala, eu tenho como pagar 30 de 1,800. Você já compromete o alimento dos seus filhos. É isso aí. Sua esposa. Mas o Estado não te dá defensoria, não? Não. A defensoria, você teria direito assim. No Estado, não. A defensoria que você... Como um andarilha, se ele dá... Mas a polícia não tem os advogados, o corpo jurídico, não tem? Não tem. É um erro isso aí, hein? Nós estamos trabalhando para isso, mas não tem. Mas não é. Nunca soube que teve também. Eu acho que poderia ter um... Criar-se um corpo jurídico. Sim. Hoje em dia, quem, às vezes, te dá uma mão... É que vai precisar pouco advogado. Mas sabe o que acontece? O que ele falou, advogado é caro para o salário de um policial. E o cara está ligando com isso. Desculpa. Polícia no Brasil inteiro. Mas vou dar um exemplo. Quando a gente trabalhava em televisão... Por que eu estou te falando isso? Quando a gente trabalhava em empresa grande... Uhum. Né? Aconteceu alguma coisa, a empresa mandava o corpo jurídico dela. Porque você está sob aquela tutela. No teu carro. Sim, sim. Você está fazendo a ocorrência... Eu, quando tomei processo... Sim, fazendo um serviço para o Estado. Sim. Como é que o Estado não te defende se acontecer alguma coisa? Eu, quando tomei processo na TV, não foi ninguém me defender. Não, mas é... Mas eu... Mas os meus... Mas aí que está o negócio. Quem às vezes ajuda... Quando vai doar, a responsabilidade não é tua. Quem às vezes ajuda são as associações. Ah, é? As associações têm advogado e tal. Mas aí é o que eu falo para você. Não é questão da competência, mas a questão do renome. Por exemplo, grandes criminalistas, nós temos em Maringá, temos na região de Marial, ali, são pessoas já acostumadas... O PM fez caca e ele já corre naqueles advogados. Entendi. Eles têm um determinado trânsito dentro da justiça. Tá. Então, eles conseguem alguns benefícios jurídicos legais, eles conseguem algum trânsito dentro da justiça. Eles conhecem, tramitação e tal. Então, eles são bons... É a mesma coisa você ter uma Ferrari... Eu entendi. Riscar a porta dela, você vai levar... Que tipo de... No teu vizinho que faz... Não. Você vai levar na especializada. Vai levar na especializada. Vai te cobrar sem pau. O teu vizinho faz por R$2,5. É, mas vai acabar com tudo. Pode ser até que fica bom, mas você vai lá... Porra. Então, advogado é isso. Então, você vai lá no doutor fulano. Que se eu hoje fizesse uma caca, eu ia nele. Se eu matasse alguém, eu era o doutor. O senhor tem salvado a pele de muitos aí. Teve um polícia esses dias lá. Ele estava numa cidade lá e três... Três caras lá, bêbados lá e... Ele foi chamado para perturbação de sossego. Foi lá e... Os caras vêm para cima. Matou os três. Picou a bala. Matou os três. Faz anos. O julgamento foi 20 dias atrás. Absolvido. Absolvido porque chegou a conclusão que os três não eram bandidos. Não estavam com armas de fogo. Mas por serem em três, poderiam dominar, Tomar arma e matar. Como aconteceu com um policial. Muitos anos atrás, dois polícias prenderam... Foi prender um bêbado lá. E o cara reagiu e eles mataram. Aí chegou os irmãos do cara. Um dos polícias correu. O outro sobrou. O outro ficou. Eles pegaram a doze que estavam com a polícia e mataram... Na porrada. Pancada. Esfacelaram a cabeça do cara. Então, esse polícia teve a oportunidade de usar essa doze antes. Se não usou, perdeu a vida. Entendi. Então, quer dizer... Não é porque era três bêbados que você tem que poupar. Você pode... Está caro você. Eles tomam sua arma e te matam. É aquilo que eu te falo. Depois do lance, é mole falar. Sim, exatamente. O problema é quem está ali na hora da... Porra, uma ocorrência policial. Chama. Sem três caras à noite. E aí, irmão? Eu fui prender um cara uma vez, cara. Eu trabalhava... Você tem uma ideia quanto tempo faz? Porque nós trabalhávamos com a Belina. Camburãozão atrás. Caralho, faz tempo, hein? Capuzão atrás. Faz tempo. A Belina... O Belinão... Prendeu um cara... O senhor batendo na mulher, quebrando tudo. É desgraça de um filho da puta. Com o rabo cheio. Pegamos ele, colocamos dentro do Camburão e lutou com nós. Arranhou. Mas é um cidadão, né? Mas, enfim. Colocamos dentro do Camburão da Belina e ele metendo o pé no bar. Na esquina do bar tinha uns 20 caras tomando cachaça. E o véio reagindo, nós demos lá umas picudas nele também pra ver se dominava. Colocava o Camburão. O pessoal do bar achou que era covardia estar fazendo aquilo que o véio veio pra cima de nós. Os 20. Veio pra cima uns 10. Aí o parceiro deu linha na pipa. Fugiu. Aí ficou a Belina com as portas abertas, o Camburão aberto. O véio preso correu. E daqueles 20 que veio pra cima, sobrou uns 3. E veio pra cima de mim, me derrubou. E picuda, um me picudando e o outro. E eu segurei o revólver aqui, fez tomar o revólver e me mata. E fudido ali, cadê meu parceiro? Meu parceiro vazou. Ainda bem que vazou, mas correu uns 2 quilômetros até na delegacia. Ah, gritou lá. Acionaram. Dali a pouco chegou umas 3, 4 viaturas. Levou todo mundo. Quebrou no pau primeiro, depois levou todo mundo. E imagina, eu tava fodido. Mas como é que você não atirou? Você ficou com medo? Não. Quando eu tive, pois é. Quando eu tive a oportunidade, eu não atirei. Depois eu não tinha mais. Porque o meu revólver tava com 5 mãos em cima. Entendi. Aí eu já queria que ninguém pegasse. É. Ninguém pegando já tava bom. As bicudas eu tava aguentando. Se alguém pegasse, tava morto. É. Olha o que é foda. Ainda cheguei na delegacia. Chegou um oficial de dia, que era um atenente na época. Ainda falou. Eu sabia que uma hora que essa brabeza sua, você ia se ferrar na rua. Falei, puta que pariu. Tá que pariu. Brabeza. Que brabeza que eu tô prendendo um filho da puta que reagiu. É. Ainda lança essa. É foda, mano. É foda. Mas os caras... Você já tomou tiro, né? De acertar em mim, não? Não? Não. Que bom, né? Que bom, cara. Aí que você vê, né? Eu já vi a viola em caco, assim, de cara, meter bala aqui com faca, vim pra cima, mas... Mordida. Mordida. Nossa Senhora. É. O cara me deu uma mordida no braço uma vez, rapaz. Eu enfiei o dedo no zóio dele aqui. Falei, não. Aí largou. Peguei um cara uma vez. Eu tava fazendo brits na rodovia. Aí... O comandante da equipe, que era um sargento, mandou fazer ir no desvio ali. Pegamos um carro, trazendo pneu, contrabandeado. Aham. Aí o comandante da equipe falou, fala, você acompanha até na... Na receita federal. Era um senhor de idade. Ele e o filho. Aí falou, o filho dele eu vou mandar levar aqui, você leva aí. Ele vai com o carro. Aham. Vai lá, o cara não é bandido, não. Aí pegamos o cara no carro e eu fui do lado do passageiro ali. E o cara na Avenida Colômbia, que é uma rodovia. E o velhinho... Então, me libera. Por favor. É tudo que eu tenho, esses pneus. Me libera. Falei, não. Eu não posso, é, caralho. Pô. Eu tô... Liberar o senhor, eu vou preso. Vamos pra receita. Ah, a vida não me interessa mais. Aí jogou o carro pra cima de um caminhão e eu grudei nele aqui. Saquei a pistola, coloquei na nuca dele assim, engatinho. Eu vou te matar, eu te matar. Não, 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 eu não vou me matar mais, não. Aí voltou, falei, para, para, para. Parou no canteiro, cobri ele na madeira, joguei no chão. Pera, pede apoio, pede apoio. Aí chegou umas 10 de ato. Caralho, o que foi? Vai tomar no cu desse cara, rapaz. Que merda, hein. Tinha lembrado de um caso que eu, polícia rodoviária, o cara, um oficial de justiça, foi cumprir um mandato de prisão por pensão alimentícia num pesqueiro. Cara, amigo dele, cidade pequena. Igual eu chegar, falou, carioca, tem um papel seu. Ondeu, é. Ah, vamos, vamos no meu carro mesmo e tal. No meio do caminho, esse preso que estava dirigindo, jogou o carro num fenemê. Aquele alfa, ô meu velho. Puta que pariu. Matou os dois, oficial de justiça e tudo. Mas suicidou-se. E levou o coitado oficial de justiça, então, quer dizer, preso, é camburão, algemado. A primeira coisa que eu faço é algemar. E hoje tem uma súmula vinculante do STF que proíbe você de algemar. Só se o cara colocar em risco. Aí eu falo pra você qual que é a dimensão de saber que o cara vai colocar em risco. Qual que é o critério. Então, eu algemo. Já te dá uma sensação de segurança. O cara algemado. Com certeza. Já é meio caminho andado. Pode acontecer de correr, já vi, mas... Pode chamar o Uber. Pode chamar. Então, algemou, acabou. Aí depois na delegacia tem que assinar um documento. Por que que você algemou. Qual que é o vencimento de risco. Então, mas eu meto o grampo. Porque é a primeira segurança. Também, mas eu também acho. Tanto não só do cara te reagir, como dele correr. Segurança dele e tua. Sim. Dos dois, caralho. Bom, vamos marcar de você voltar qualquer dia desse. Você precisa ir embora. O papo foi muito bom, né, Bola? Muito bom. Pô, eu gosto de você pra caramba. Tive a oportunidade de te conhecer lá na tua terra, lá em Maringá. Né, e gravamos um vídeo aí pro YouTube. Quem quiser assistir no meu canal, é muito bacana, é muito engraçado. Bolsonaro com você. Muito legal, muito legal. Que, né, Bola, que a gente consiga, pelo menos, melhorar esse país aí nessa parte. Sim, com certeza. Que é uma praga, né? Contamos com você. Contamos lá. Eu falo pra vocês, pro teu público, o seguinte. As coisas lá dentro não são fáceis, mas essa leva de... Não falo só policiais, mas essa leva de deputados com bandeira de defesa de segurança pública, de anti-bandidagem, anti-crime, armamentistas. Claro. Eles têm... Muitos foram eleitos agora e vão chegar agora pra reforçar o nosso time. Mas aconteceram muitos avanços positivos. Isso é bom. Não lembro de cabeça aqui, mas são vários projetos que nós tratoramos, conseguimos aprovar. Hoje são leis. Aquela questão da lei Henri Borel, que é aquele menininho que nós... Eu tenho um dos projetos... Ela é um... De substitutivo e dentro tem um trechinho de projeto meu. Ah, é? Então eu tenho parte naquela lei Henri Borel, que endurece apenas pra quem tiver guardado, guarda, pai, mãe, padrasto, irresponsável... Pelo menor. Pela criança e... E a mãe tá solta, né? Tá solta, pra você ver. A mãe tá solta. Mas... Lei tem. Agora, outra coisa que nós temos que cobrar. Mudar também, mas cobrar. Judiciário. Estâncias superiores. Estão avacalhando. Estão avacalhando. Estão avacalhando. Então, quer dizer... Não adianta nada. Você começa a enxugar gelo. Então, mas eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês. Muita gente dentro do Congresso Nacional... Hoje eu vi uma imagem, um tanque cercando o Congresso e tal. Imagem... Gente, tem muita gente boa com boa vontade lá. Mas, infelizmente, a maioria ainda acha que bandido é vítima da sociedade. Mas não percam a fé. Não percam a confiança. As coisas vão dar certo mesmo... Mesmo com tudo que tá acontecendo. Eu acredito. Eu tenho fé. É isso aí. Mas vamos mudar o Brasil. Obrigado, querido. Um abraço. Manda um abraço. Força honra! Força honra! Valeu, Victor Hugo! Agradecer o pessoal do Banco Digio. É isso aí. A ProSoja Mato Grosso. Muito obrigado. E aí estaremos já já de volta. Em breve. Mais Ticaracatiquete. Grande abraço. Valeu. Até a próxima! Beijo, valeu! Ticaracatiquete. E foi! Ticaracatiquete. 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 Ticaracatiquete.